Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência e do corpo acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Eu vou começar a acrescentar isso. É mente e corpo, né? Eu sou mente sana, corpo e sana, né? Ah, não sei, velho. Eu não entendo essas línguas aí, cara. Fala de novo aí. Mente sana, corpo e sana. Tá, traduz. Mente sana, corpo são. É? Não, é corpo é, não é corpo são. Se for corpos são, corpo é. Mas é são de... Eu sei, eu estou te zoando. Eu estou te zoando, Leire, como que... O Musa não chegou ainda, cara, estamos aqui com Wesley, mas a gente vai começar mesmo assim. Cara, dizem que acabou, ferrou o trânsito. Cara, está um trânsito fudido, cara. Não foi isso. Não, mas está um trânsito. A Roberta me ligou, falou que segurou ele mais um pouco. Cara, está um trânsito insano, mano. Está um trânsito absurdo. Está absurdo hoje. Hoje está foda. Por causa do jogo do Brasil, né? É. Como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa? É o seguinte, você pode participar com pergunta ou com comentário, tá bom? Aí eu vou pedir para você já se inscrever no canal, já se tornar membro, já dar like no vídeo. E aí você dá uma olhadinha que lá no chat está fixado ainda o link do Catarse. Vou aproveitar que o Musa não veio fazer minha propaganda. Tudo bem, Wesley? Por favor. Esse é meu livro. O que está acontecendo com esse livro? Aliás, vou passar para você fazer uma propaganda para mim também. Não custa nada para os amigos aí. O Musa já divulgou. Esse livro aqui, claro que é um protótipo, isso. Ele não foi lançado ainda, mas está escrito. É um livro chamado Ligue os Pontos, Jogos do Apocalipse. É meu primeiro livro. Vai ser lançado junto com uma história em quadrinhos, que eu também escrevi, que é do mesmo universo. E estamos nessa campanha do Catarse. Corta para mim, Paquito. Presta atenção nas coisas, Paquito. Paquito está viajando aí, cara. Paquito, fala para o pessoal. Quero ver que você que já leu o livro, explique para o pessoal o que eles têm que fazer. Ó, rapaziada, é o seguinte. O Catarse é um financiamento coletivo. Isso. Ou seja, você compra o livro antes dele sair para a gente saber quantas cópias a gente precisa fazer e tudo mais. A gente pega o dinheiro que você vai comprar o livro para fazer ele, certo? A gente pega o dinheiro que você vai comprar. Não é o melhor jeito de falar. Pega o dinheiro e some, né? Primeiro imprimir e tudo mais, você já compra ele e aí... Já garante, porque são quatro dias que faltam, né? Termina dia 12 esse Catarse. Então, até dia 12 você garante o livro. Garante com... Aí tem níveis, né? O primeiro é só o livro, o segundo é livro e quadrinho, o terceiro é livro e quadrinho e um jogo de tarô. Tem assinado, tem dedicatória. E o nível mais ferrado tem até jantar comigo aí. Exatamente. A pessoa vai ter esse desprazer aí. É, só o after, só o jantar. Ué, não vai ter o... Desprazer, velho. Você ia nesse jantar, já não vai mais. Mas não vai ter os finalmente nesse jantar? Claro que não, cara. É só trocar ideia. Não tem o final feliz. Não sou facinho assim. É, não sou facinho, final feliz. E é legal porque esse livro aqui é um projeto muito antigo meu. É um projeto, cara, que eu já lancei em quadrinho uma época. É uma história que, cara, é uma fantasia urbana baseada em uma história real que ainda não aconteceu. É como se as pessoas estivessem jogando jogos que elas não sabem que estão jogando jogos. Só pra... Ó, isso tem a ver... Você criou o universo? Criei, criei. Nesse universo é o Vilelaverso. Nesse universo, por exemplo, as pessoas são divididas entre papéis, pedras e tesoura. Você é papel. Papel é a pessoa, é o tipo da pessoa que muda a realidade através de ideias. Então, jornalistas, escritores, músicos, cientistas, todo mundo. Pedra é a grande massa da população. Elas mudam a realidade porque são muitas. Então, uma grande quantidade de pessoas conseguem fazer mudanças radicais, pequenas ou grandes. E tesoura é o poder político, econômico e religioso. Eles mudam a realidade. Porque tem o poder na mão. Funciona como jogo. Você já jogou, né? Papel embrulha pedra. A gente consegue transformar, influenciar uma massa a fazer uma mudança. Pedra quebra tesoura. É uma massa enfurecida, consegue derrubar um governo. Começar uma nova forma de governo. Começar um... Quebrar um banco, começar outro. Uma religião, um culto. E tesoura é cortar papel. Se você estiver incomodando um desses três poderes, você pode ser preso, pode ser excomungado. Ou pode ficar pobre, entendeu? Então, esse é o grande jogo. Mas esse livro aqui é Ligue os Pontos, é um dos jogos. Digamos que tem um jogo que comanda todos, que foi criado por seres que estão aí desde o começo dos tempos. E usam os seres humanos como fantoches. Caramba, cara, que forte. É doideira, doideira. Legal pra caramba. E o personagem, cara, principal, veja só, é um comediante em começo de carreira que trabalha de dia numa loja de quadrinhos. Que vende quadrinhos. Você conta toda essa história pela perspectiva de um comediante. Exato. Na verdade, eu conto a história na perspectiva de quatro personagens. Ah, tá. Cada personagem tem o seu ângulo de visão. Então, às vezes, a mesma cena é descrita por quatro pessoas diferentes. Entendi. Entendi. Mas um deles é esse comediante. Tem outro que é um assassino serial. Tem uma mina que é desenha de quadrinho. E tem um cara que é o vilão aí. Legal. É o cara que tá jogando com ele. Mas obrigado por ter vindo de novo. Estamos aí, galera. Muito obrigado. Conseguimos mais uma vez. E o pessoal? O pessoal tá aí com a gente ou também tá preso no trânsito? Não, a galera chegou agora aqui. Chegou? Tão chegando? Tão chegando. Tão chegando. Tão chegando. Então, enquanto não entra o Muzi, o que a gente fala? Eu vou falar do quê? Mal dele, né? Cara, vamos falar mal do Muzi. Vamos aproveitar e falar mal do Muzi, já que ele não tá aqui. Tem mau hálito, churé. Ele não corta as unhas. O que mais? Ô, Vilela, eu gostaria de usar, se você me permitir, um período aqui pra fazer uma manifestação de repúdio. Vamos lá, vamos lá. Se você me permitir. Claro, claro. Pra aquela câmera ali, ó, Paquito. Corta pra mim aqui, ó, diretor. O Paquito tá dormindo, cara. Não, mas a gente vai acordar ele hoje. Gente, eu gostaria como ex-bolsista de mestrado e ex-bolsista de doutorado da CAPES, eu gostaria de deixar aqui publicamente. CAPES é uma fundação que ajuda a pagar bolsa de pesquisa pra alunos de pós-graduação. E pra quem não sabe, os alunos de pós-graduação são hoje as pessoas que carregam a ciência do Brasil nas costas. Normalmente, quando você vê um feito de um laboratório brasileiro, e aí eu peço desculpas a todos os orientadores e os professores, mas creio que aqueles que estão entendendo a minha crítica vão conseguir compreender o que eu tô falando. Normalmente, quando um laboratório de pesquisa no Brasil que produz ciência de qualidade chega a algum nível internacional por meio de uma publicação de um paper científico, de um artigo científico, quem é chamado pra entrevistas, quem é premiado, quem é colocado na mídia, normalmente são os professores orientadores. Só que quando você vai ver como que aquela pesquisa foi feita, como que aquela pesquisa foi desenvolvida, normalmente são os pós-graduandos. Então, os alunos de mestrado e os alunos de doutorado, e em menor instância, mas ainda assim útil e bastante relevante, os alunos de iniciação científica, são as pessoas que carregam a ciência do Brasil nas costas, e essas pessoas ganham uma bolsa que não sofre reajuste desde 2013, nem mesmo reajuste pela inflação. Então, um aluno de, um bolsista de mestrado ganha R$ 1.500, um de doutorado ganha R$ 2.200, não pode trabalhar, não pode exercer outra atividade remunerada e é dedicação exclusiva 40 horas, normalmente fazendo pós-graduação numa capital, e ninguém consegue viver com R$ 1.500, tendo dedicação exclusiva, sem poder ter outro tipo de... é muito difícil você conseguir se dedicar exclusivamente para uma pesquisa apenas com essa bolsa, e está ocorrendo um atraso no pagamento das bolsas CAPS, onde a gente tem aí vários alunos de mestrado e de doutorado que não estão recebendo as suas bolsas, então fica aqui a minha nota de repúdio aí contra esse desmonte da ciência que tem sido feito no Brasil sistematicamente, principalmente depois de 2015 e 2016. Eu fui aluno, fui bolsista da CAPS, talvez se não fosse a bolsa da CAPS eu não teria achado a minha área, que é as neurociências, a minha área que é a psicologia, e então eu deixo aqui, faço questão de deixar público aqui a minha solidariedade aos alunos, e a minha nota de repúdio aí, o meu repúdio a qualquer tipo de instituição que esteja desvalorizando a ciência no Brasil, eu acho que essas pessoas elas não entendem, e o grande público, talvez muitas das pessoas que estão assistindo aqui, não entendem o processo científico e não entendem como que a ciência está embebido na vida das pessoas, então se você está assistindo isso por uma tela de computador, se você está assistindo isso por um smartphone, se você está assistindo isso por qualquer lugar, você só está conseguindo fazer isso por causa da ciência, porque algum pesquisador fez algum tipo de estudo e chegou nessa conclusão de foi possível criar uma tecnologia, ou foi possível criar um medicamento, ou foi possível criar qualquer coisa. Enquanto a gente não conseguir valorizar essa área de tecnologia e ciência no Brasil, a gente vai ser refém de países que valorizam ciência e tecnologia, como por exemplo os Estados Unidos e a China. Além disso, eu gostaria também de agradecer, aproveitando esse ensejo, quando você me traz aqui, quando você traz outros divulgadores científicos, porque acredito que esse é um primeiro passo para a gente conseguir convencer os nossos governantes, convencer as instituições e principalmente convencer o grande público da importância da ciência, porque a gente só valoriza aquilo que você sabe quais são os benefícios na sua vida. Então, na medida em que você traz uma pessoa que permite um microfone para ela, para ela falar o que ela bem entender sobre um assunto, e essa pessoa tem algum tipo de conhecimento científico para passar para a população, é uma forma que indiretamente você está valorizando a ciência no Brasil. Também quero aproveitar o espaço, já que o Museu ainda não chegou, se você permitiu. Claro, claro. Todas as pessoas que estão assistindo aqui, seja você um aluno, seja você um mestrando, seja você um doutorando, seja você um aluno de graduação, tente divulgar a ciência, tente divulgar a ciência do seu jeito. Quando você vai ver os divulgadores científicos na internet, existem diferentes tipos de divulgadores científicos, porque na academia, Vilela, no mestrado, doutorado, professor, graduação, existe um preciosismo muito grande. Então, tem algumas palavras que você não pode utilizar que pega mal. Por exemplo, se eu for um dia falar sobre colesterol, eu não posso, teoricamente, usar colesterol alto. Ah, não? É hipercolesterolemia o termo correto. E se você fala colesterol alto, muitos pesquisadores da área do colesterol vão achar feio, vão achar que você está cometendo um erro, você está cometendo um equívoco. Só que na medida que você vai para o grande público, fazer uma divulgação científica para a dona Ana, para o seu Carlos, para o Jorginho, para o cara que está ali assistindo um podcast e nos recomendados no lado do YouTube, está um outro podcast com uma ex-atriz pornô, com um cara que foi viajar para não sei aonde, com outro cara que foi preso, que são conteúdos extremamente novos e apelativos. O moleque que está em casa assistindo, que muitas vezes vai abrir um quadro de depressão, ansiedade ou qualquer tipo de transtorno na idade adulta e precisa ouvir e ter um acesso a uma informação de intervenção, ele não vai escutar o cara que falou hipercolesterolemia. Ele vai escutar o cara que falou colesterol alto. Então se você for um divulgador científico, escolha, não tem problema se eventualmente você tirar o preciosismo do seu discurso, falar alguns termos que são mais persuasivos e tem uma jogada de marketing por trás para gerar thumb, para gerar clique, para gerar clique mesmo. É isso aí mesmo, tem que gerar clique mesmo, porque se você não fizer, a outra pessoa vai fazer. Então você tem que gerar clique mesmo, você tem que divulgar, tem que ser um pouco sensacionalista na sua divulgação, desde que você não passe uma informação incorreta, mas você pode tirar um pouco o preciosismo, porque as pessoas que você vai conseguir alcançar fazendo isso, são as pessoas que de fato precisam desse conteúdo. Se você ficar sendo extremamente preciosista e se você ficar sendo extremamente organizado no seu discurso para não magoar o professor, o cara lá que publica paper na Nature, que publica paper na Science e não sabe ouvir colesterol alto porque tem que ser hipercolesterolemia, você vai estar falando para padre, você estava rezando missa para padre. Você não vai falar para quem precisa, você não vai falar para quem quer ouvir, para quem precisa ouvir, você não vai furar a bolha. Porque ao lado de você tem uma ex-atriz pornô com um corte, com uma thumb, e falar do que ele arrebentou o meu... Meu ímã. É, e aí você vai fazer o quê? Você vai falar hipercolesterolemia, você acha que o cara vai clicar onde? Você tem que acessar de algum jeito, cara. Eu nunca tinha escutado esse termo. Você tem que acessar o cara de algum jeito. Mas existe o preconceito entre os pares? Muito, cara. É uma merda, é uma bosta, cara. É academia. Tanto é que o nicho dos pós-graduandos, tanto pela desvalorização da ciência, que não dão dinheiro, não nos ajudam, você tem que levar papel higiênico de casa para limpar a bancada com álcool porque não tem dinheiro para comprar papel toalha. Tanto por esse tipo de desvalorização da ciência do Brasil, esse desmanche na ciência do Brasil, além do fato de ter uma briga de ego muito grande, cara. E o nicho de pós-graduandos, tal qual o nicho de alunos de medicina, são os nichos que mais deprimem, cara. É uma inundação de depressão, uma inundação de ansiedade. Aí você desenvolve sua pesquisa, dá errado, porque o freezer menos 80, que você tinha que congelar a amostra, queimou. E as suas amostras de cérebro que você congelou lá foram perdidas, você tem que rodar todo o experimento de novo. Cara, é complicado. Os pós-graduandos no Brasil têm todo o meu respeito. E eu sempre que uma pessoa me dá o microfone para falar, eu faço questão do meu jeito, de um jeito... Eu tenho uma técnica que eu uso quando eu vou em podcast, que é uma técnica ondulatória. Tem horas no podcast que eu falo um termo bem mais técnico e tem horas no podcast que eu falo uma coisa bem mais aberta. E isso tem uma estratégia por trás. A estratégia é de conseguir chamar a atenção do público. Então, tem horas que eu vou pegar aquela pessoa com uma parada bem mais técnica e tem horas que eu vou pegar aquela pessoa com uma parada bem mais aberta. E o divulgador científico tem que fazer isso, cara. O divulgador científico não precisa ficar só no preciosismo. Ele pode abrir um pouco o leque dele para conseguir atrair mais público e quando aquele público estiver perto, você esmiuça a informação e passa de uma forma bem precisa. Se a gente não fizer isso, a gente está jogando contra. Mas tanto o que você fala é verdade, que a gente vê alguns canais, vê o seu canal, os vídeos seus aqui explodiram, bateram mais de um milhão. Por causa disso, né, cara? As pessoas têm interesse. Elas só precisam achar. Claro que tem, cara. Elas não sabem que existe. Elas não sabem que existe. Se chega até elas, elas ficam muito agradecidas. E, cara, tem uma galera na internet muito foda, velho. Uns professores, uns alunos, uns caras que produzem conteúdo. Só que ninguém vai escutar esse povo porque o título do vídeo dele no YouTube está a influência da hipercolesterolemia nos fatores neurotróficos derivados do encéfalo em condições de doenças neurológicas. Quem é que vai clicar nisso, cara? Você pode falar a mesma coisa falando assim, colesterol alto pode alterar a chance de você ter Alzheimer. E aí você vai lá e explica por quê. Porque muda algumas cascatas e tem alguns estudos que mostram a associação. Ninguém sabe se é causal, mas parece que pode aumentar a chance. E aí você pelo menos mostra para a pessoa que não é uma boa ideia ter colesterol alto. O problema é que muita gente fica com medo. Aí tem gente que discute nos comentários, falando, porra, isso daí está errado, esse termo está errado. Cara, enquanto isso acontecer no Brasil, vai continuar acontecendo isso que está acontecendo. Bolsas sendo cortadas, cada vez mais pós-graduando e doutorando indo para fora do Brasil. E a gente vai ficar refém de países que produzem ciência. Mas isso que você alertou no começo do podcast... Eu só queria usar esse espaço para deixar claro a minha... Então, mas qual que é o caminho? É o governo? Cara, o caminho é educação. Enquanto desde pequenininho... Não, mas esses reajustes, essas coisas... É, o governo tem que reajustar. É, tem que ter verba para isso e priorizar isso. O problema é que não prioriza, porque é um investimento a longo prazo. Você investe agora na ciência para colher o fruto daqui 20 anos, 30 anos. E é difícil você... Imagina só, sei lá, cara, o presidente, o Lula, o Bolsonaro, não vamos entrar em pauta de política aqui, mas imagina o governo chegar agora para a grande população e falar assim, bom, pessoal, vamos a partir de agora investir em ciência e tecnologia e aí para de falar um pouco de, sei lá, de estradas, de... É foda, cara, porque o cara que vai... O cara não entende que se tiver mais ciência e tecnologia, daqui 20, 15 anos, 10 anos, o preço da gasolina fica mais barato no posto, porque os caras descobriram uma nova forma de purificar, de extrair, uma tecnologia mais barata. A gente teve um programa aqui anteontem sobre agro, né? E a parte da tecnologia que o cara falou é absurdo. É absurdo, cara. O que a gente conseguiu, sabe, o salto na produção de alimento e de... Exato, exato. Cara, é absurdo. Então, assim, eu sempre digo para a galera, divulgue, velho. Corta aqui para mim, Paquito. Paquito está viajando. Divulgue, cara. Divulgue, velho. Não tenha medo. Poste no seu Instagram, poste no seu YouTube, fale de ciência, fale de artigo científico, fale da área que você domina, se ampare em artigos científicos de qualidade, aprenda a metodologia científica, olha os papers, vê o que faz sentido e fala sobre. Não interessa se vão chamar de você de blogueiro na sala de aula, não interessa se o seu professor chato pra cacete vai encher seu saco, publica, cara. É isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas inteligentes que parem de se achar burras para que as pessoas burras parem de se achar inteligentes. Ó, que bonito isso aí, hein? E eu acho que é uma deixa e deixa pra o Muzi chegar aqui, hein? Exatamente. Chega aí, Muzi. Pegou um trânsito hoje? Um trânsito? Pegou dez trânsitos, né? Todo mundo que veio pra cá hoje reclamou do trânsito. Cara, tá foda o trânsito hoje, cara. O Muzi pegou todo o trânsito pra eles, não deixou pra ninguém, né? É, por causa do... Você acha que é por causa do jogo de amanhã, cara? Eu acho que é por causa do jogo, cara. Eu acho que é por causa do jogo. Será? Acho que é por causa do jogo. E aí, Muzi? Ah, a BG não me dá, não, cara. Falou que só vai me dar a tapa. Você ainda tem 39 dias. 39? Ô, Felipe, você não me ajuda também, né, cara? 39 dias. Não, não, não. É a partir da academia. Eu tô até gaguejando agora, cara. É mesmo? Ó, ó. O Kiko Vilela fez um projetinho, Vilela? Tem, tem um projeto. Na verdade. Ele vai me ajudar e botar academia e tudo mais. Mas eu tô esperando a academia também. Não dá pra eu treinar. Dois brutamontes e eu. A gente combinou que... Olha o tamanho da mão dos caras. Vai tomar um tapão. Se o Vilela, ele não pôr o shape em 60 dias, que ele ia ganhar um chá de tapa. Quem que vai dar o tapa? O Júlio Balestrinho? Você viu o tamanho da mão do Júlio Balestrinho? A mão do Júlio Balestrinho, assim... É torcer pra ele não ter fumado maconha no dia, pelo menos. Você lembra do King Kong? Era melhor você ser pisado. Porque aquilo... Vai, vai. Seja bem-vindo, Muzi. Gente, muito obrigado por ter atraso. Mas fica tranquilo que a gente tava falando mais da divulgação científica, né? De não usar essa coisa que, às vezes... Que os pares de vocês, às vezes, ficam... Ah, mas você não tá usando o termo técnico. Cara, é muito difícil, velho. Não sei se o Muzi também já passou por isso, né? Eu não sei se o Muzi passou por isso, mas... Eu, quando eu comecei a divulgar um pouco mais de ciência, existe uma resistência muito grande na academia, assim... Devido ao fato do preciosismo. E isso não é em todo ruim. Só que as pessoas, elas têm uma dificuldade, cara, de entender que quando você muda o contexto de uma parada, muda os critérios. Quando você tá num congresso, você não usa o termo colesterol alto. Você usa hipercolesterolemia. Mas quando você tá num programa de TV, num podcast, você não usa hipercolesterolemia. Você usa colesterol alto. Cada um vai tá certo no contexto que foi usado. E no meio médico, eu acho que é pior ainda, cara. Eu acho que o que determina isso, na verdade, né? E você já começou falando disso, que é o contexto, né? Você vê, quando a gente fala alguma coisa técnica, no que é a rede, o pessoal reclama porque fala, ah, tá muito técnico, tá falando difícil, eu não tô entendendo. Ao mesmo tempo, as pessoas que são seus colegas falam assim, ah, mas você tá falando isso e isso, não é esse termo, exatamente tá errado. O que que você tem? Ah, você tem dois mundos que estão se chocando. E quem tá provocando esse choque é a questão da proximidade digital. Então você tem o pessoal da academia que tá aprendendo ao usar o digital. E você tem o pessoal que tá fora da academia, os leigos, e que usam o digital como uma forma de... Buscar informação também, né? Exato. E que antes, né, o que que era, quem que era essa forma de socializar a informação, né? Eram as grandes cidades, né? Ou seja, você dependia de situações físicas. A gente não tem mais isso, né? Vamos chegar lá. Mas aí o que que acontece? Você tem o choque dessas duas pessoas. Você tem os acadêmicos que te seguem, você tem as pessoas leigos que te seguem. O leigo, ele não se sente representado. O acadêmico se sente ofendido. O leigo, às vezes, se sente menosprezado. E o acadêmico se sente diminuído naquilo que é a função dele quando você simplifica aquilo pra entendimento. A gente nunca vai satisfazer, na verdade, os dois ao mesmo tempo. Até porque eu acho que existe, Chesney. E aí, sabe... Você viu aquele trend daquele aplicativo que faz desenho das pessoas? O Lessa? Isso. Inteligência artificial. Isso. Exato. Você sabe que eu acho que tem muito a ver o quanto é a crítica das pessoas com aquele... Aquele aplicativo. E eu vou deixar pra você elaborar isso daí. Eu vou falar a minha opinião de leigo na psicologia. Deixa eu dar um contexto pro pessoal. É um aplicativo que tem no Instagram agora. Que ele pega... Ele pede de 15 a 20 fotos suas. E ele faz um arquivão seu. Fazendo várias interpretações e vários estilos artísticos. E também temáticos. Ficção científica. Parece capa de livro. Outro anime e tal. É uma coisa assustadora até. Eu como ilustrador, como pintor. Tem muita coisa lá que eu, se não me falassem, eu acharia que tinha sido feito por um ilustrador. Então assim, a inteligência artificial chegou num ponto de mimetizar e... Não é nem copiar, porque ele não tá copiando. Ele tá criando em cima de um arquivo. Foi colocado um monte de informação pra ele. E ele, de certa forma, devolveu com uma coisa parecida com a pintura. Não simplesmente ele pegou uma pintura do Picasso. Pegou um rosto e fez... E botou em cima. É. É uma coisa totalmente nova. Então, eu não sei quais críticas que o pessoal tá fazendo nos comentários. O que é que o pessoal tá fazendo? Não, as pessoas acham legal. Elas estão baixando o aplicativo. Aí você paga lá R$84, você faz as suas fotos. E eu acho que esses caras ganharam um bilhão. Mas veja, são as questões das críticas. Eu vi só uma ilustradora que eu achei totalmente... O que ela falou é meio bobo. Falou, não, vocês têm que valorizar o artista. Isso é feito por uma máquina. Só que eu acho que ela não entendeu o lance. Esse medo da máquina tomar o seu trabalho. Mas cara, se fosse por isso, a gente compraria quadro impresso. Exato. O bom pra ali do cara que pintou. Não é assim. Fato. Agora, o que leva uma pessoa, ou várias pessoas, a criar uma trend? Criar um movimento que outras pessoas ficam seguindo. Exato. Porque essa trend foi feita não por uma pessoa, mas ela foi feita por uma inteligência artificial. Veja, o Wesley criou uma trend, o reservatório dopamina. Agora, do mesmo jeito que ele tem essa trend, ele também tem os críticos dele. E que falam que ele simplifica isso, ou que ele complica aquilo, ou que ele fala difícil em tal momento. A gente sempre vai ter crítica. Veja que a única coisa que não recebeu crítica foi uma forma de inteligência artificial. Então, a minha certeza, na verdade, é que você sendo um ser humano, você sempre será passível de críticas. E você tem que entender de onde essas críticas vêm e você tentar melhorar com elas, apesar de algumas não serem críticas. elas serem agressões. Lembra? Crítica, pelo menos, é que eu aprendi com o meu pai e com a minha mãe. É uma forma de você entregar uma solução para um problema que a pessoa não reconhece. Por exemplo, quando eu sento com você e eu não vou falar para você o que eu acho de você, eu falo assim, Vilela, deixa eu cuidar de você, a gente vai fazer um esquema legal. Eu vou fazer isso brincando, eu vou te dar um chá de tapa se você não colocar o seu físico, se você não colocar o seu shape. Isso é uma crítica. Eu estou disposto a te ajudar. Porque eu sei que isso vai ser importante para você. Ou então, sei lá, Ah, olha só, eu conheço um microfone que tem um som tão bom que você vai gostar de ouvir. É diferente de você falar, seu microfone é uma porcaria. Veja, a gente é exposto a pessoas que não nos criticam, mas que nos agridem. E porque isso eu acho uma falta de, na verdade, uma falta cognitiva, uma falta até de inteligência. A pessoa saber expressar-se, para mim, é um vislumbre na inteligência. É o quanto essa pessoa é capaz cognitivamente. E, portanto, quando a gente está nessas condições, o que a gente começa a perceber é que quando você olha as, entre aspas, críticas das pessoas, são direcionamentos árduos, ou direcionamentos ríspidos, daquilo que são as expectativas que elas têm de você. e que não acontece, por exemplo, com um aplicativo. Então, não sei, acho que você podia desenhar um pouquinho, qual é essa necessidade das pessoas criticarem a Aslen? De onde vem isso, cara? Eu acho que a internet... É uma coisa nova, vamos começar por aí, é uma coisa nova, ou o ser humano é assim e só a rede social só expôs isso? Eu acho que a rede social amplificou, cara, porque dá, isso tudo é opinião minha, tá? Eu acho que a rede social amplificou na medida em que te dá um certo anonimato, então você consegue criticar uma pessoa do seu sofá, com um fake, ou com uma foto de um anime ali, ou alguma coisa assim. Eu acho que existe um grande efeito manada também. Tem um estudo, velho, muito foda aqui sobre efeito manada, que foi reproduzido por vários e vários grupos de pesquisa, já é um estudo bem antigo, 1950, original, já foi refeito várias vezes, que explica muito o comportamento de manada na internet. Basicamente você, são duas coisas que se associam a esse efeito de manada. Primeiro, muitas pessoas na internet são adolescentes e o adolescente por si só, por razões que a gente já falou aqui outras vezes, ter um córtex pré-frontal mais imaturo, ter um sistema de recompensa muito mais responsivo aos pares, o adolescente ele é muito mais fácil de persuadi-lo, tá? E eles andam muito em bando, pode ver que o adolescente se aglutina muito em bando, até depois quando chega a idade adulta você muitas vezes fica se culpando de não ter mais tantos amigos, na realidade é natural que você não consiga mais viver tanto em bando. Então você tem esse estudo, basicamente colocou pessoas, colocou pessoas numa sala, desenhou três listras com tamanhos diferentes num quadro e uma lista referência, essa lista referência, listra mesmo, um risco, esse risco referência era do mesmo tamanho de uma das três, e as três eram diferentes de tamanho. Ele colocou nove figurantes, nove atores e uma pessoa real, uma pessoa fora do estudo. Estou falando mais ou menos daqui, acho que já vi esse teste. Ah, boa, tem um negócio aí. é um estudo bem famoso, cara. Uma seta para dentro, uma seta para fora e uma... Não, não, foi assim, quer ver? Você tinha, corta ali, aqui, foi, você tinha um risco desse tamanho, aí você tinha um assim, você tinha um assim e você tinha o outro que é do mesmo tamanho desse, então esse e esse são do mesmo tamanho. Tá. E aí você pede para nove atores do estudo falar que alguns falam, era mais pessoas, mas o estudo original usou menos, para nove atores do estudo falar que esse aqui é igual a esse. Propositalmente indicar o errado. Uma X porcentagem de pessoas, mais da metade, concordaram com o bando, mesmo depois falando que não realmente o outro era o certo, só que eu estava com medo de falar porque as outras pessoas falaram que era aquele outro e eu achei que eu estava errado. Caramba, velho. Então você entra numa concordância. O que é isso? Por conta... É medo do quê? É pertencimento, cara. Você se sente parte de um grupo e na medida que você vê uma pessoa tomando muita crítica, muito hate ou alguma coisa assim, às vezes você nem tem nada contra a pessoa, mas o fato de você estar anônimo e o fato de outras pessoas estarem fazendo aquilo levam você a criticar aquela pessoa também porque você faz parte. Muitas vezes as pessoas curtem seu comentário e você recebe reforço por aquele comportamento e você volta a executar aquele comportamento de novo. Eu vi uma vez o Cariani, cara. Ele falou uma coisa muito foda uma vez num Ironcast. Ele falou assim... Eu aprendi a lidar... E o Cariani é um cara muito exposto na internet. Bastante, assim. Uma visibilidade bem grande. Ele falou um negócio muito foda e eu levei aquilo e nunca mais esqueço, cara. Ele falou assim... O cara que me critica... Eu aprendi a lidar com o cara que me critica... O cara que me critica nas definições que não são a sua. Na definição de ofensa. Sem você querer ajudar e sem você querer resolver um problema. Ele falou... O cara que me critica... Eu simplesmente... Eu simplesmente raciocínio que aquele cara não entendeu o meu trabalho. Ele não entendeu o que eu quero fazer aqui. antes de direcionar. Entendeu? E o cara que me critica... Ele não entendeu o que eu estou querendo fazer. Ele não entendeu que eu não quero falar para os acadêmicos, que eu não quero falar para os neurocientistas, que eu não quero falar para os psicólogos, que eu quero falar para o Jorginho, que eu quero falar para o Carlinhos, que eu quero falar para o João, que eu quero falar para a Mariazinha, que são pessoas que jamais consumiriam um conteúdo sobre esse tópico se esse conteúdo não fosse falado de uma forma agradável e de uma forma que deixe você mais propenso a consumir esse conteúdo. Então, na medida que eu vejo uma pessoa me criticando, eu olho assim e falo, cara, pelo jeito que essa pessoa falou, ela não sabe o que eu estou fazendo. Ela não sabe o que eu falo. Ela não me deu uma chance de eu entender aquilo, de me entender. Então, cara, é uma crítica vazia. É uma crítica que não tem peso. Agora, já recebi muitas pessoas que me mandaram DMs grandes falando, Wesley, pô cara, siga o seu trabalho. Eu entendi que a sua jogada é fazer essa, que essa jogada é tirar um pouco o preciosismo, usar termos que estão em voga mesmo, termos que estão jejum de dopamina, pornografia, maconha, uso de telas, que são termos que as pessoas pesquisam e eu vou lá e falo para a pessoa, cara, jejum de dopamina é uma coisa que me criticam muito. Fala, cara, jejum de dopamina. Jejum de dopamina é uma parada feita por um guru lá do Vale do Silício que não tem nada a ver com nada, cara. Eu já recebi vários pacientes que falaram que já foram... Acabaram de mascarar o carinha lá que tinha uma dieta pré-histórica lá e descobriram que o cara tomava bomba para caramba. 11 mil dólares por mês ele gastava. Pensa assim, o jejum de dopamina foi uma parada do Vale do Silício, tinha um guru lá falar que você tem que ficar no escuro, não pode ter luz porque estimula essa dopamina. Não existe isso, cara. O que eu sempre... Eu uso esse termo para chamar clickbait, então vai sair um corte aqui do inteligência falando jejum de dopamina não sei o que, e eu uso para falar de um estudo muito foda que saiu da PNAS da... 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 Puta, cara. Essa hora eu já não consigo raciocinar direito. Uma pesquisadora que publicou um paper na PNAS que é uma das melhores revistas dos Estados Unidos onde ela... onde ela explica que quando você usa muita... muita anfetamina, drogas ilícitas e ela tem alguns outros estudos que não é esse com álcool e com tabaco, você tende a ter um down regulation de receptores dopaminérgicos que interagem com o seu córtex orbitofrontal, que é uma parte do seu córtex frontal, reduzindo a sua inibição de comportamento. Então você não consegue... É o mecanismo mais aceito hoje proposto por um comportamento aditivo para você... e tolerância. Então você reduz o número de receptores, o que faz você ter mais craving em busca pela substância e você reduz a sua atividade do córtex prefrontal. Ninguém sabe se é causal ou não, mas provavelmente as duas áreas se regulam, fazendo você ter mais impulsividade para buscar aquela substância. Quando eu falo assim, cara, faz jejum de dopamina, eu estou falando para ele, cara, não usa droga, que vai arrebentar a sua cabeça, porque você vai ficar com mais craving pela substância e todo o resto vai ficar desagradável para você. Quando eu falo de pornografia, que eu cito, tem um estudo que saiu também na Neuropsychopharmacology, que é uma revista do grupo Nature, o título do estudo é pornografia pode ser aditiva, pode ser viciante. Os pesquisadores viram que ela age nos mesmos sistemas da droga. Eu quero chamar a atenção da galera para ouvir alguma coisa aqui, para pelo menos ter uma noção. Deixa eu aproveitar que você está falando disso. Porque assim, eu vim perguntar para o Wesley, eu não vim responder. Não, é verdade, ele ia estar sentado do seu lado perguntando para ele, sendo seu co-host, na verdade. Porque assim, você estava falando de comportamento e eu vejo que existem comportamentos que são aditivos. A gente pode falar desse jeito? Comportamentos? Comportamentos, né? Ótimo. Por exemplo, ninguém coloca dopamina sintética na sua cabeça. O cara que corre, o cara que corre, ele tem que correr. Mas o jogo é um transtorno mesmo. É mesmo? Transtorno de jogo de azar, o cara é viciado. É um comportamento. Eu quero te perguntar isso pelo seguinte, a gente vê sobre a questão do ambiente e você estava falando da questão do comportamento das pessoas induzidas pelos atores que vão colocando, vão falando que eles... Influenciam, né? É, exato. E aí, eu lembrei de um livro que você me mandou ler faz tempo, um cara chamado David Brooks, que é o Animal Social. E me chamou muito a atenção que uma das coisas que ele fala é não só do que é o comportamento de manada induzido pela ação das pessoas, mas por funções indiretas. Então, o que ele cita? Ele cita que um estudo, as pessoas, elas eram confinadas numa sala uma das coisas que ele cita no livro, e que nessa sala as pessoas, elas ficavam vendo vídeos com as palavras velho, idoso, dificuldade, cirurgia, doença, e que uma das coisas que eles mediam era a mobilidade dessas pessoas antes e depois de entrar na sala. Nossa! E sempre que essas pessoas saiam da sala, elas andavam mais devagar, que doideira isso. Elas falavam com mais calma e elas pensavam mais antes de responder. E aí ele falou, bom, isso é interessante, vamos ver que lado, se isso funciona dos dois lados. Eles pegavam outro grupo de pessoas, colocavam na sala e colocavam uma série de cenas de agressão, de violência, e depois eles pegavam e olhavam o comportamento dessas pessoas na sala, na antessala dessa projeção, o que era o comportamento entre elas. E quando elas saíam, elas ficavam, falavam mais rápido, mais nervosamente, e que mudava, por exemplo, a forma delas ouvirem. Então, em vez de elas ouvirem querendo se comunicar, entender, elas ouviam querendo responder. então que essa questão do comportamento, ela também é definida pelo ambiente no sentido não objetivo entre, ah, está havendo violência, mas a sensação que aquele ambiente produz. E por que eu falo isso para você? Porque eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o comportamento de redes como, por exemplo, o Twitter. Onde você tem esse comportamento de manada, onde vem essa enxurrada de agressividade. Exatamente. E que é muito curioso de ver, porque quando você vem uma onda de agressividade, depois de um tempo começa a aparecer algumas pessoas falando, não, mas não é assim. E parece que existe um contra-fluxo. Primeiro lugar, o que você acha que essas pessoas que se expõem a esses tipos de situações, elas têm uma predileção, elas têm uma adição a esse tipo de comportamento. Ou seja, se a pessoa não pegar aquilo e não fizer a mesquinhezinha dela no Twitter naquele dia, você acha que isso é uma coisa que ela deve evitar para ter saúde mental? A segunda coisa, de onde vem esse fight back das pessoas que são capazes de resistir a isso e responder a isso, porque é uma situação contra o comportamento de manada. Ela sabe que vai tomar porrada. O primeiro que responde, ele está agindo contra isso. Isso é saúde ou é falta de saúde mental? Cara, desculpa. Não, não tem problema. A gente tem que entender o comportamento ele é um resultado, o comportamento mesmo. A gente tem duas grandes disciplinas que estudam comportamento para quem tem interesse. A que estuda comportamento mesmo, observacional no comportamento, é uma disciplina chamada de behaviorismo. E do Skinner, do Watson. E a neurociências é uma disciplina que estuda o que faz o comportamento acontecer. Então, o que tem dentro do cérebro que permite a execução do comportamento. Por exemplo, eu vou fazer esse movimento de pegar alguma coisa, ativou áreas o meu córtex pré-frontal, teve essa decisão de espichar o braço e pegar uma jujuba, enviou um comportamento para o... Vai demorar um pouco essa resposta, Não, estou... Enviou uma mensagem para o meu córtex pré-motor, o neurônio do córtex pré-motor por meio de potencial de ação e liberação é um estímulo elétrico que se transforma num estímulo químico. Manda uma mensagem para o córtex motor, o córtex motor manda uma mensagem para um neurônio motor primário que vai até... Vai fazer uma sinapse na minha medula que vai mandar uma mensagem para um neurônio motor secundário fazendo eu fazer todo... Vários neurônios, no caso, né? Fazendo eu espichar a mão e pegar uma jujuba. O behaviorismo explica o porquê que eu espichei a mão, porquê que eu peguei a jujuba. A neurociência explica como. Quando você une as duas coisas fica muito bonito porque você sabe o porquê do comportamento e como ele aconteceu. O comportamento, ele, uma vez executado, seja um comportamento de hate, seja um comportamento de resistência ao hate, seja um comportamento qualquer, tanto na rede social ou fora, ele vai ser... O que vai determinar se ele continua acontecendo ou não vai ser a consequência que ele gerou? Interessante. Se o seu comportamento for punido, ele tende a deixar de existir. Se o seu comportamento for reforçado, ele tende a continuar existindo probabilisticamente. É sempre uma probabilidade. O problema é que nunca é bonitinho assim, porque o seu comportamento é punido e reforçado ao mesmo tempo. E aí, o que vai determinar qual que tem mais relevância ou não para a probabilidade da emissão novamente daquele comportamento, o histórico de exposições que você tem, seja você vivenciando aquilo ou não, ou seja você visualizando quem vivenciou. Porque a gente aprende por imitação. Se você pegar um coco e bater numa pedra aqui, o macaco vai fazer o mesmo no seu lado. Ele olhou você fazer e vai fazer igual. Então, se você for uma pessoa que sempre acompanhou gente na internet, sempre ficou ali de butuca dando uma olhada e um dia você viu que choveu hate numa galera. Cara, dependendo do seu histórico de vida e do quantas, a gente chama de contingências, quantas vezes você acessou esse hateamento ou você viu ou sofreu ou emitiu qualquer tipo de interação que você teve com o hate. Dependendo de e toda a sua outra história, as pessoas que falaram para você que é legal fazer hate ou que não é legal e isso vai acumulando no seu cérebro, todo esse afunilamento de engramas, semânticos de memórias experienciais, eles vão determinar se você vai executar um comportamento de hate ou não. A consequência do seu comportamento vai dizer se você vai manter ele ou extinguir ele. Se as pessoas falam cara, nada a ver, você falou cagada e você já tem um histórico de não gostar de falar cagada, a chance é que você se retire e não fale mais aquilo. Se as pessoas falam é legal e curtiu o seu hate, a chance é que você volte a fazer porque aquilo foi reforçado. A pessoa que sobreviveu ao hate ou melhor, a chuva de hate foi lá e falou contra a manada é uma pessoa que já tem histórico de contingências anteriores que levaram ela a resistir e achar legal ir contra a manada. mesmo sendo uma coisa que não é tão comum porque essa pessoa uma vez na escola participou do movimento estudantil e fez uma palestra que era contra a pauta e todo mundo aplaudiu ou porque ela viu alguém fazer isso ou porque o pai dela falou ou porque ela viu alguém num podcast alguma coisa ficou a galera tem que entender isso o nosso comportamento hoje ele é resultado das nossas experiências passadas e das experiências que a gente viu é por isso que eu sempre falo que quem controla o seu comportamento é o ambiente se você vive num ambiente de pessoas que valorizam hate que gostam de hate que acham legal da hate você teve uma vez cara que um psicólogo repostou um negócio meu lá que eu fiz fiz um negócio lá postei lá só uma coisa parece que tudo isso que você está falando cara fica muito fácil eu entender quando você tem criança pequena né cara sim porque elas porque elas são muito é o teste perfeito para esse tipo de coisa ela reage muito ao ambiente dessas formas assim muito puramente né não é que nem a gente que ainda tem uma filtro e tal quem fala isso é o Jordan Peterson ele fala que a criança de dois anos de idade é o ser mais perigoso que existe exato ele vai replicar e ele responde raivosamente com toda a força e cara a criança ela normalmente expressa emoção por meio de ansiedade bebês e crianças é mesmo bebês e crianças por meio de ansiedade a criança está com fome o que ela faz? chora fica ansiosa fica inquieta o adulto verbaliza é que eles não tem a linguagem mas eu te interrompi a linha de raciocínio é verdade aí depois eu te contar a merda que eu fiz cara uma vez um psicólogo faz tempo isso já eu postei um negócio lá é real é bem polêmico eu queria chamar a atenção aí onde isso? no instagram eu postei basicamente assim eu falei cara se os transtornos mentais eles existem até hoje primeiro que existe um grande debate cada vez está mais se realmente o diagnóstico é uma boa forma da gente enquadrar o paciente porque ele é muito categórico existe uma heterogeneidade é diferente de um paciente com diabético e o MUSE pega o exame lá e se deu mais que 125 miligramas por decilitro duas vezes em jejum o cara é diabético ponto final não tem o que fazer o cara com depressão é uma avaliação clínica subjetiva enfim tem toda uma discussão e eu postei lá falei assim ó pessoal vocês tem que entender que é um espectro que pô às vezes o cara tem traços e esses traços de depressão às vezes estão sendo disfuncionais por causa do contexto que ele vive às vezes você troca esse paciente de ambiente ele acaba tendo uma remissão dos sintomas enfim discutir alguma coisa nesse sentido teve um cara lá que pegou fez um negócio lá falou olha aí bloqueou meu nome como se não soubessem que era eu bloqueou meu nome lá e aí botou um pingo só na minha foto ficou todo em volta da foto cara ele postou e era claramente uma pessoa como eu falei antes que não sabia o meu trabalho entendi e ele postou lá veio uma chuva de pessoas falando a mesma coisa falou cara eu te acompanho os caras cara você receber uma crítica desse jeito de um seguidor seu é a pior coisa que você pode fazer porque você fez cagada o cara comentava assim muita gente comentou assim pô cara te acompanho faz tempo você é um cara que estuda é um cara culto traz várias reflexões interessantes pra nós aqui claramente você não acompanha o Wesley cara porque ele não não é isso é um recorte o que você pegou ele fala muito além enfim desbruxaram o cara lá e aí me mandaram o post e eu comentei lá e eu comentei exatamente o que está acontecendo é o seguinte você tem amigos que eu sei quem são seus amigos que eles são uma comunidade verbal que é um termo do behaviorismo que a comunidade verbal basicamente ela reforça ou não seu comportamento ela fala vai usa droga é legal vamos usar é massa é quem não usa é viado blá 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 e ele eu sei que ele tem uma comunidade verbal que eles se reforçam pra continuar fazendo esse tipo de comportamento e eu falei lá você tem eu vou te explicar eu falei bem assim eu vou te explicar o que aconteceu você tem uma comunidade verbal essa comunidade verbal reforça esse tipo de comportamento de ficar refutando os outros na rede social e ser agressivo assim é reforçado por alguns seguidores seus que comentam e dão like que é legal e não sei o que só que no final das contas você nada mais é do que uma pessoa modulada por um sistema que a longo prazo vai ser estresseogênico não faz o seu perfil crescer e você está passando vergonha perante os seus seguidores aí o cara apagou o post entendi entendeu então a galera tem que entender tomar muito cuidado cara porque as vezes você pra pertencer num grupo começa a ter comportamentos que você nem reconhece e aí eu vejo isso responde a sua pergunta respondeu respondeu só uma coisa antes o problema disso é que as vezes tem aquele ponto de point of no return né cara as vezes a pessoa vai tão longe ou você voltar exatamente que ela vê que fez merda sabe que passou do ponto e não pode mais voltar mas aí quebra cara aí ela quebra saúde mental claro porque aí cara ela foi tão longe que seria muito mais fácil falar putz desculpa mas aí ela teve um reforço tão grande de uma parte do pessoal que ela vai e continua nessa nessa pira mas qual é a merda eu sabia que bom eu ia ver o Wesley hoje eu fiz um teste no Twitter aí eu postei um negócio de política de lá de trás e aí eu fiquei só esperando assim o que é legal no Twitter é que as coisas elas acontecem muito rápido e aí você pode postar à noite dormir acordar e tua vida ter mudado sabe a história da mulher que postou uma coisa pegou um voo até a África do Sul da Europa até a África do Sul tipo sem conexão quando ela pousou ela tava demitida tava na capa caralho não sei depois dessa história o que exatamente ela falou mas foi a carreira dela acabou assim numa viagem de sei lá oito horas assim ou seis horas caralho essa nunca mais pega avião trauma é verdade trauma foi isso também cara ele postou saiu o negócio que o mamãe falei postou tipo tô pegando o avião pra voltar pro Brasil uhul a merda a merda do áudio acontece enquanto ele tá no voo quando ele chega aqui cara o aeroporto inteiro por que que você não sei o que cara imagina que doideira que loucura cara então quem você postou lá eu postei uma coisa de política aleatória 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 porque eu sabia que isso era um gancho era um gancho experimento deixa eu fazer meus experimentos social porra eu mereço né e ainda mais no twitter eu tinha 2 mil seguidores pra ser 250 mil então graças ao hate aí o que que eu vi eu vi que ninguém apoiou no máximo dava um coraçãozinho assim e um monte de gente me xingando aí eu selecionei 3 pessoas pra discutir 3 pessoas perdão 3 pessoas pra discutir ruim e 3 pessoas pra discutir bom 3 pessoas tinham elogiado não não 3 pessoas elas tinham me xingado ah tá e eu falei assim eu vou responder brigando e 3 pessoas elas tinham me xingado e eu falei vou responder educado entendi cara isso eu quero ver você tem feito essa experiência também nos comentários do vídeo anterior que você participou as vezes eu recebo umas notificações Paulo Muzzi respondeu eu falei caramba cara tipo a noite assim Paulo Muzzi respondeu Paulo Muzzi respondeu eu só fico vendo cara é tão divertido fazer isso e aí cara experimenta eu quero saber eu sei que eu sou meio imbecil você respondeu raivosamente então olha só que interessante aí eu fiz as contas eu vim no carro fazendo as contas tava eu e o Felipe vindo pra cá e eu vim contando os que eu respondi raivosamente ofendendo eles tinham uma média de resposta de 11 retrucagens assim você respondeu e eles 11 os caras que eu respondia por exemplo educadamente duas o cara ele respondia a segunda só pra falar quer ver tem um exemplo muito legal os caras desistiam assim os caras desistiam da coisa por isso que quando você falou assim pra mim depende da resposta da consequência depende da consequência e aí porque que pra mim o depende da consequência é importante porque o dos hate foi mais curtido porque exato é reforçou mais imaginei que sim a sensação do comportamento o que que sabe Eslin por que que as pessoas elas se deslumbram com o ruim com o nefasto com o ruim e assim eu vou te pegar por exemplo um exemplo pra desenhar porque cara é muito legal eu consigo imaginar o Muzi xingando alguém no Twitter cara não dá pra imaginar não cara é por exemplo o cara com um consultório explodindo lá puta de uma agenda fodida não para ser o babaca não por isso que ele tem o braço desse tamanho de ficar aqui só aqui no Twitter escrevendo aqui olha lá tem por exemplo cara que curiosidade saber o qual foi o tweet que ele deu depois eu te mostro mas por exemplo um exemplo acho tão disso para a pessoa ser tão boa para o mundo de musculação e tão desprovida de informação do mundo da política kkk responde assim o que aconteceu hoje todo fulano que tem um avatar de carinha viradinha ou desenhinho animado mandou uma cartinha para o Mac a partir do seu nickname anônimo ganhou o certificado especialista em política por isso que passa a vida mandando currículo nossa mano esse daí nossa cara até eu não foi um hate não foi um hate foi um tapa de luba de pelica assim né não mas é isso que é interessante mas você não xingou não mas pô você não achou agressivo sim sim é pior que xingar é pior que xingar aí teve um cara que um dos caras que respondeu engraçado que a resposta foi engraçada porque cara assim é muita coisa aqui deixa eu eu fiz uma respostinha bonitinha assim para ele e ele ficou meu amiguinho eu gosto de responder às vezes com a coisa mais idiota do mundo o cara escreve um textão e você fala quem aí o cara idiota fala não estou falando não fala quem perguntou cara eu faço eu faço parecido eu coloco quente aí o cara não sei o que te perguntou isso melhor o cara gastou uma puta energia ali fazer o rolê né ai cara a outra o cara falou um monte de coisa lalalalalala aí lembrei o cara falou assim como consegue escrever tanta merda assim tantos pouco passos de palavra eu escrevi assim emoji do cocô acabou o cara achou bonitinho aí ficou meu amigo então agora o que que me surpreende o bom não tem sucesso mas sabe qual que eu rolei cara o ser humano e isso é meio curioso falar mas o ser humano o ser humano é um nós somos grandes primatas né e nós temos uma uma certa a gente lida com violência de uma forma curiosa porque a gente a gente não repudia a violência as pessoas acham que o ser humano repudia a violência a gente repudia a violência em alguns contextos isso vai virar um eu vou te dar um exemplo a gente paga caro velho mas muito caro pra sentar numa arquibancada e ver duas pessoas se dar soco dentro de uma jaula até sair sangue do nariz exato ou até uma bater no chão pra pedir pra parar porque tá quase morrendo asfixiado e a gente paga caro os patrocinadores pagam caro pra assistir lutas de UFC desde a época do coliseu entendeu então não é que a gente repudia a violência a gente repudia alguns tipos de violência algumas violências a gente acha legal e a gente tem interesse em ver um filme violento exato cara exato a gente tem um interesse em ver um filme violento a gente sabe que aquilo vai ser violento a gente sabe que vai ter medo a gente sabe que pode ter pesadelo e a gente paga pra ir ao cinema assistir filme terror olha que louco cara então não é que a gente não gosta de violência a gente gosta a gente gosta de alguns tipos de violência principalmente quando não envolvem nós é por isso que o hate é tão interessante eu que tô ali com violência aqui acontecendo vou às vezes entrar no meio aqui pra ver o que vai dar entendeu e outra coisa o ser humano o nosso cérebro tem uma facilidade e é muito implícito em realizar uma dicotomia de nós versus eles pelo fato do ser humano conseguir facilmente se agrupar a gente consegue muito fácil criar grupos então se eu tô andando no meio da índia e eu tô usando uma camiseta de São Paulo e eu ver outro cara usando uma camiseta de São Paulo pronto a gente tem algo em comum portanto eu já confio mais nele do que antes exato e cara é uma camiseta é um símbolo aquilo não diz nada sobre o cara a gente tá atribuindo que aquilo diz alguma coisa sobre o cara isso às vezes é tão forte que leva a pessoa a pegar numa arma e ir pra guerra com a própria vida em prol de uma bandeira que é um tecido com algumas cores se você for olhar do ponto de vista literal essa capacidade de um ser humano conseguir criar grupos vem de um de vários circuitos do cérebro mas um especial é de vários mas um especial chamado citocina tem um paper aliás é Nora Volkow o nome daquela pesquisadora que eu ia falar antes sobre dopamina Nora Volkow é uma das grandes áreas as na área de pesquisa sobre adição com humanos tem um outro paper publicado na PNAS chamado o citocina promove etnocentrismo humano é bem forte esse paper basicamente se você der esse hormônio citocina intranasalmente para seres humanos eles ficam mais filantrópicos entre os grupos então o São Paulino vai gostar mais de um São Paulino vai ficar mais proativo para ajudar um São Paulino quando o outro São Paulino São Paulino é um exemplo pode ser qualquer outra coisa quando o outro São Paulino se machucar a amígdala do São Paulino se ativa mais indicando que ele detectou um perigo porque o amigo dele se machucou porque ele considera amigo só que contra um corintiano ele fica mais agressivo menos altruísta e a amígdala se liga mais quando o outro se aproxima então o cara detecta mais perigo mostrando que aumento de percepção de grupo faz você ficar muito mais parecido com uma pessoa mas quanto mais parecido você é com um grupo mais diferente você é dos outros faz sentido e a rede social é uma arma de fazer isso são chamadas bolhas porque é muito bom fazer isso na rede social quanto mais você entra numa bolha mais ela se fecha em volta de você e reforça aquilo e é gostoso mas qual que é essa sedução da violência por exemplo por que a gente vê as pessoas pararem para ver um acidente essa sedução do macabro as pessoas param para ver um acidente mas não param para ajudar uma pessoa em necessidade elas às vezes elas param para xingar alguém que está fazendo uma coisa horrível mas elas não param para ajudar uma pessoa que está precisando acidente é bem assim você está numa explicação que merda olha os caras parando para ver acidente caramba é alguma coisa relacionada a identificação eu acho que é um pouco do que ele falou também tipo ufa não fui eu esse alívio de não ser novidade é uma novidade e o nosso cérebro gosta muito de novidade se você pegar agora e amanhã botar uma estátua enorme no meio de São Paulo todo mundo vai parar para ver e filmar de cima você vai ver que vai chegar um monte de gente perto bateu o olhar o que é o que é isso vamos pesquisar porque querem saber o que é é uma novidade e o mesmo acontece com um rato você bota numa caixa de rato um objeto novo eles ficam tudo cheirando em volta é coisa de mamífero a gente gosta de alguns graus de novidade porque evolutivamente isso nos trouxe repertório então se você vê que o acidente é um cara que estava de moto sem capacete sem capacete de chinelo e umas latas sei lá cara você começa a detectar um padrão ali e você sabe o que não fazer e o cérebro quer ver padrão muito a gente procura demais padrão demais demais você acha que essa questão de novidade por exemplo a gente falou de violência vamos passar para a pornografia a pornografia ela entra nesse grupo de novidade ou ela é uma outra é uma outra entidade entra no mesmo grupo cara existe uma distribuição em forma de curva de gauss curva de sino entre o quão propenso a gente vai falar da farofa GK como exemplo de alguma coisa hoje tem que colocar né cara é uma coisa super importante cara eu nem sei o que é isso eu também não sei o que é isso eu sei que é uma festa mas eu não sei o que é me mandaram na caixinha no instagram você foi na farofa da GK é um absurdo é onde rola um absurdo e o Tiro Limpa conseguiu ser expulso da festa de GK você vê como ele deve ter passado dos limites isso passou mas vamos lá assim a pornografia todo mecanismo todo mecanismo de vício envolve um início de busca por novidade tem inúmeros estudos que mostram que aquelas pessoas que são mais propensas a novidades o que é determinado em parte geneticamente em parte pela vivência na infância e circuitos neuroplásticos por exemplo tem algumas pessoas específicas que nascem com uma mutação no receptor de dopamina D4 com um alelo 7R hoje já se sabe que essas pessoas são muito mais propensas a novidade essas pessoas se arriscam mais se arriscam se divorciam mais se arriscam mais tentam apostam mais tem uma dificuldade de ficar no mesmo lugar e se você for ver esses receptores claro que isso é eu estou falando sempre de média mas por exemplo se você pegar populações orientais principalmente em regiões onde o arroz foi domesticado o que fez com que as pessoas não precisassem desenvolver muitas tecnologias diferentes para conseguir se sustentar essas pessoas tem menos esses receptores porque elas não precisam de muita novidade a cultura inteira por milênios girou em torno do arroz elas desejam que as coisas fiquem iguais não é muito interessante ter novidade ali porque a galera tem que entender que o nosso cérebro ele é constituído a nível a nível a sua infância determina o seu desenvolvimento neuroplástico do cérebro quando você estava na barriga da sua mãe então por exemplo se você teve uma mãe que usou droga uma mãe que se estressou demais teve um alto nível de cortisol no sangue epigeneticamente isso já consegue modificar alguns genes seus fazendo você muitas vezes nascer com mais predisposição ao estresse então por exemplo pega uma pessoa que teve uma mãe muito estressada e uma pessoa que não teve em média as pessoas que tiveram uma mãe muito estressada se você der um estresse tipo um choquezinho deixar no calor muito tempo o cortisol sobe mais muitas vezes é uma pessoa mais predisposta a se estressar do ponto de vista químico não que a percepção de estresse vá ser ruim mas se você medir o hormônio do estresse pode ser que ele seja em média mais alto pessoas por exemplo que tiveram que vivenciaram períodos de guerra tem bons estudos mostrando você pega mães que tiveram grávidas num período de guerra onde a comida foi cortada e elas tiveram uma privação bizarra de alimento os filhos daquelas mães vão ter modificações em enzimas que fazem metabolismo de gordura metabolismo de glicose porque a mãe passou uma privação e o filho nasceu com alguma alteração então o nosso comportamento ele é moldado pelo que a gente viveu pelo que a nossa mãe viveu pela cultura que a gente nasceu se você por exemplo for uma pessoa do oriente onde culturalmente há milênios se cultiva arroz talvez pela seleção desse gene você seja uma pessoa que nasça em média com menos propensão a buscar novidade se você for uma pessoa que nasceu no oriente principalmente em países ou continentes onde a busca por coisas novas sempre foi valorizada talvez você tenha mais esse gene envolvido com busca de novidade ou esse alelo desse gene então a violência a pornografia qualquer tipo de vício parte de um pressuposto que é uma coisa nova e muitas pessoas tem vontade de buscar coisas novas e na medida em que a sociedade evolui e a gente tem novas apresentações em internet e tudo mais é mais fácil quando que você iria conseguir ter acesso a tanto conteúdo que você tem hoje no passado pornografia etc não é uma coisa não era uma coisa viável e esse estudo que saiu na neuropsicofarmacology mostrou que o cérebro de uma pessoa com problema com pornografia que eles definiram lá como uma pessoa que tem problemas sociais devido a pornografia ele responde de uma mesma forma de uma pessoa adicta as mesmas regiões quando ele vê uma silhueta de uma mulher dispara as mesmas regiões do cérebro de um fumante que vê um cigarro então é um mecanismo muito parecido inclusive a pessoa muitas vezes tem que escalar na forma de pornografia que assiste tem que ir para cada vez coisas mais agressivas mais pesadas porque eu queria perguntar isso para você primeiro porque eu tenho essa sensação em relação a escalonamento o quanto as coisas elas vão complicando mas isso também acontece por exemplo no mundo daquilo que é a prática de exercício quando você vê uma pessoa que está deixando a academia ou deixando de treinar ela começa a procurar argumentos infindáveis sendo que eu falo sempre o meu paciente eu vou concordar com todos os argumentos que você vai me entregar porque os argumentos são seus e eu não tenho como avaliar para você se isso é justo ou não justo e eu não vou exato isso é o peso para a sua vida e às vezes é um peso que você está atribuindo às vezes é um peso que você está sentindo eu não posso interferir nisso o que eu posso te entregar é uma tática para você melhorar isso daí agora o que é o trabalho sobre essa tática é um psicólogo que está junto que vai fazer isso então no consultório a gente tem a doutora Débora a doutora Débora e a doutora Tereza e elas meio que ajudam com essa questão de trilhar o caminho e por que eu te perguntei isso do comportamento porque às vezes o que acontece eu tenho a sensação que quando as pessoas elas falam ah mas o ser humano ele está fadado da errado porque ele tem tudo contra então a gente tem isso contra a gente tem contra essa esse devaneio que a gente tem sobre o coletivismo a gente tem onde você precisa estar junto com a manada a gente tem essa 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 coisa de ter que sobreviver a qualquer custo essa coisa do gene é mas isso aí a gente tem que discutir a gente começa a discutir por exemplo quando a gente vai ler in range o que que é a a a a revolta de atlas quando ela apresenta pra gente o conceito de objetivismo e ela fala uma coisa muito importante que se você não reconhece o indivíduo como uma minoria e você não respeita os princípios básicos da vida humana o indivíduo é a menor minoria que existe exatamente você não pode falar por minoria nenhuma porque você tem que respeitar primeiro o indivíduo mas a fascinação pelo pelo ruim essa fascinação pela pelo ódio pela violência pela pornografia ou pra comportamentos de adição que você bem falou mas sabe tudo leva a gente pra um caminho que você fala cara como é que a gente consegue dar certo isso o amadurecimento que faz a gente dar certo é isso que faz a gente enfrentar aquilo que é essa tendência entre aspas natural por isso que as pessoas com menos recurso cognitivo mesmo nos recursos educacional acaba tendo condições piores de civilidade eu estou falando não é o Paulo que está falando é o Heckman que foi prêmio Nobel que fez um estudo muito interessante comparando pessoas que largaram o que seria o colegial pessoas que fizeram a prova do supletivo tendo largado o colegial e pessoas que estudaram o colegial até o fim o que esse trabalho do Heckman mostrou que a curva que tinha o pior comportamento não era a curva que tinha largado o colegial com certeza não era quem tinha terminado mas eram os que tinham largado e feito a prova do supletivo e que atuavam na sociedade como se formados fossem elas tinham os piores índices de uso de droga consumo de álcool violência comportamento sexual aversivo e que isso influía por exemplo na sobrevida do emprego na sobrevida do casamento e aí a gente começa a perceber que existe a ignorância existe a falsa sensação do conhecimento e existe o que é o conhecimento ou vamos colocar maturidade e aí que o Heckman ele chama de nível de consciência ou capacidade de consciência em alguns momentos ele chama de densidade cognitiva mas a priori nível de consciência e que vem através entre aspas do estudo mas aí a gente olha o estudo o que que esse estudo é o autoconhecimento é o conhecimento que você adquire ao longo da vida que você observa na sua experiência das experiências da pessoa do que que você acha que protege a gente de dar errado é ele responde isso mas aquilo que ele falou no começo se a gente tá fadado ao fracasso mesmo se a gente é um projeto errado que a gente tá tentando fazer dar certo eu vou responder essa pergunta depois ó primeiro quando eu digo assim que uma pessoa que tem mais propensão a impulsividade a cara o adolescente ele é uma pessoa que por si só tem uma propensão maior muito maior a comportamentos de busca por novidade a impulsos e tudo mais a ceder aos impulsos tanto é que a época que você tem mais chance de tirar sua vida é um índice de suicídio altíssimo a morte por adolescente a segunda maior causa é suicídio só perde pra acidente de carro e na história de vida de uma pessoa na época da adolescência é o pico de suicídio e a época onde você tá mais propenso é tirar a vida de alguém também só que quando eu digo assim o adolescente é mais impulsivo e tudo mais cara ser mais impulsivo não quer dizer muita coisa porque você pode ser impulsivo pra ler livro pra gostar de arte pra esportes radicais pra esportes radicais pra mudar de cidade fazer uma faculdade você pode gostar de novidade ao ponto de pedir pros seus pais pra você mudar de cidade fazer uma faculdade que você gosta do curso então não é que ele vai ser só impulsivo pra aquilo o ambiente muitas vezes vai auxiliar se aquilo vai ir pra um lado ou pro outro por isso que os pais tem uma influência importante ali os pais e os amigos e os amigos exato mais ainda os amigos na adolescência porque os pares adolescentes se importam tem um estudo muito foda a formação da personalidade exato e tem um estudo muito foda que os caras botam um fone de ouvido num adolescente numa máquina de ressonância magnética funcional enquanto ele tá jogando videogame e tem outro adolescente falando pra ele corre mais com o carro vai mais rápido nessa curva e você vê uma redução da atividade do córtex pré-frontal que é a área que racionaliza e um aumento da atividade do sistema de recompensa ele gosta de receber aquele estímulo o adulto não o adulto você vê uma redução do sistema de recompensa quando o outro adulto tá falando corre mais corre mais vai acelera na curva e um aumento do pré-frontal ele fala cara não vou acelerar nessa curva que eu vou pechar essa bosta bater o carro cara e aí pega o cara idoso e ele simplesmente ele caga o adolescente ele se importa muito vira senão você vai bater ele que se foda o que ele tá falando aqui o que é isso ou então é meu pai que nem vai escutar porque ele não coloca o aparelho de surdez então assim o adolescente ele é mais responsivo aos pares de fato agora eu gosto de falar que o comportamento humano é como se fosse um carrinho de supermercado com a rodinha quebrada ele vai indo pro lado cara se não tiver nada que puxe contra vai indo vai indo fazer força pra manter linha reta exato então o que faz força muitas vezes pra manter o carrinho em linha reta obrigações sociais tipo assim cara você tem que leis é leis você não pode não pode você não pode sair cagar aqui na frente da rua vai dar merda literalmente olha isso os piologos esse carrinho já desandou faz tempo não tem força que traz eles se você fala não pode cagar e fala não é aí eu vou cagar aqui exato tem algumas exceções tem algumas exceções me falando que é aqui mesmo me deram uma ideia me deram uma ideia defante esses caras e tem outras por exemplo sei lá cara você não pode dirigir até tal idade você tem que usar capacete preservativo perceba que cara a gente tem que fazer um esforço pro ser humano não dar muito errado tem que ter leis não pode usa capacete você vai morrer usa capacete você tá maluco tem que usar o cara vai morrer e ele não não vou usar essa bosta a gente tem que obrigar o cara a usar então tem algumas tentativas ali das organizações de sociedades de fazer o comportamento ir pra um lado específico ali eu tava acompanhando um cara eu tenho acompanhado muito um cara talvez você conheça um cara chamado Peter Atcha o Atcha ele é um médico dos Estados Unidos é um cara que estuda muita longevidade um cara fudido um cara bem foda é é Peter A-T-T-I-A o nome dele Atcha é ele tem um tem um uma aula que eu assisti dele que ele mostra como cara ele basicamente faz um compilado de tudo que ele já leu da ciência estudos ele estuda muito octogenários pessoas muito centenários pessoas que viveram muito e ele tenta entender o porquê que aquelas pessoas viveram e tal ele lê muito paper sobre essa área é porque é difícil você estudar longevidade né é difícil você ver uma causalidade de longevidade você vê correlação o cara tá vivo até o 100 não tem colesterol no alto não tem sei lá o que não tem placas não tem demência mas é difícil ver causalidade teria que ter um estudo longo acompanhando a pessoa e é caro e não tem como fazer mas tem alguns indicativos e ele resume isso numa aula lá que eu assisti dele basicamente o que ele falou e é uma aula bem uma proposta bem ousada que ele deu na aula dele ele falou assim a gente tem que ele desenhou um gráfico lá você tem um negócio aí pra fazer tentar reproduzir o que ele falou lá na aula dele ele tem que fazer de ponta cabeça pra ficar vai dar assim assim é é vai ficar de ponta cabeça é puta mas daí vocês me fuderam hein não tudo bem depois a gente vira vamos ver se meu córtex pré-frontal tá funcionando direito vou ter que fazer tá de ponta cabeça pra mim aqui isso aqui você tiver a artroscopia como que é tipo desenhar uma estrela olhando sua mão no espelho é desenhar uma estrela alguém te batendo na cabeça e olhando o que ele falou mais ou menos aqui você tem zero anos aqui você tem metade da sua vida e aqui a expectativa de vida de um americano e aqui esse gráfico aqui é a qualidade de vida ele basicamente falou que mais ou menos o que acontece hoje é isso daqui na média a pessoa tem uma qualidade de vida durante a vida dela chega mais ou menos ali pelos seus 45, 50 em média você vai falar meu tio não é assim estou falando em média aprende a escutar a palavra em média é é foda né cara os caras sempre vão para exceção o cara ignorante aqui né você vê os caras tem paciência aí o cara vai aqui e mais ou menos na metade da vida 45 40 anos muitas vezes a qualidade de vida da pessoa começa a cair então esse gráfico aqui representa a queda da qualidade de vida então a pessoa desenvolve uma diabetes a pessoa desenvolve hipertensão a pessoa desenvolve aterosclerose a pessoa começa a ter sinais de demência ou algum tipo de esquecimento ou desenvolve algum problema relacionado a metabolismo alguma coisa assim a qualidade de vida vai caindo até que o momento a pessoa morre ele falou que a ideia é a gente fazer isso aqui ele falou que a ideia é a gente fazer isso aqui a gente pegar ele falou que é o objetivo da medicina hoje a gente pegar a vida da pessoa estender um pouco mais e fazer assim caramba quando caiu morreu cara a pessoa tem que viver mais tempo e morrer rápido eu sei que é curioso isso é curioso mas é o ideal mas tipo cara vive até os 90 95 bem sem onerar sistema de saúde sem onerar a galera viveu bem tá com 90 entra nessa maquininha aqui botão você não quer morrer assim viver 90 no bem morreu bem tá bem agora entra na maquininha de uma hora pra outra apertou um botão morreu o cara morre dormindo o cara morre sabe de uma morte natural uma morte que compre um carro esportivo tá aqui a chave toma a chave vai só pisa você tá com reflexo é interessante a ideia dele é essa porque quando o cara adoece aqui você tem uma vida bem ruim corta ali Paquito o que que aconteceria o Lene o Paquito saiu o que que aconteceria se por exemplo a metformina que é um medicamento usado de entrada pra tratar diabetes tipo 2 ou a insulina que é um hormônio pra tratar diabetes tipo 1 não tivessem sido descobertos ou capazes de serem sintetizados em larga escala e barato pra uso na maior parte da população a pessoa diagnosticada com diabetes ia acontecer isso aqui ela ia ter o diagnóstico ia morrer aqui nossa e era assim muitas vezes o diagnóstico de diabetes cara antes de você ter insulina disponível nos hospitais você tinha como se fossem quartos da morte porque o paciente ele morre de acidose metabólica ele morre de uma situação então as crianças elas viviam até os 14 15 anos de idade no máximo isso eles entravam num quarto com os pais cara é terrível história do diabetes na medicina é um negócio terrível e aí o que que acontecia a pessoa morria hoje se você tem insulina você tem a metformina se a pessoa não faz um estilo de vida isso tem acontecido com o câncer hoje em dia o câncer tem você consegue prolongar bastante o que que acontece a pessoa com diabetes hoje ela vive muito mais tempo só que a qualidade de vida se caso ela não tiver um plano de intervenção de lifestyle de mudança de vida não é vida é sobrevida é sobrevida perfeito a pessoa vai sobrevivendo então agora você quer assustar uma coisa e a qualidade de vida vai caindo né exatamente vou te dar um exemplo rápido antes de falar lembra que uma vez eu te mandei uma foto do pé do meu pai não deixa isso daí lembra uma vez amputou metade do pé eu vi amputou metade do pé diabetes começou uma ferida bem agora está cicatrizando conseguiram fazer a desobstrução das artérias para ir até sangue até a ponta do pé está cicatrizando está andando bem e ele está cuidando está cuidando dieta tudo pesado tudo certo e eu mandei uma foto para o Musa e falei Musa e aí cara ele falou velho isso daí vai ter que cortar porque está muito feia a ferida está muito só que a gente achou que ia ser só o dedo e teve que subir até a metade do pé cara o que vai acontecer com o meu pai agora ele está com algumas limitações a gente teve que descolar um carro diferente para ele porque ele não pode dirigir mais manual ele precisou de auxílio durante um ano de médico de enfermeiro de remédio de pessoas cuidando dele da minha mãe botando uma energia para cuidar é isso aqui você onera muito e eu não estou falando que meu pai está errado ou que as pessoas que estão doentes estão erradas eu estou sendo bastante realista aqui falando que doenças crônicas não transmissíveis diabetes obesidade etc elas oneram muito que algumas são evitáveis está lá no site da Organização Mundial da Saúde elas oneram muito o sistema de saúde então o que o Peter falou ele falou cara a gente tem que tentar levar a vida da pessoa de uma forma saudável até bem tarde e quando ela adoecer cara é 2, 3 anos doente ali já está bem velhinha já viveu bem não está onerando ninguém e aí esse custo aqui se você pegar por unidade de tempo um tempo aqui é totalmente diferente de um tempo aqui você demora muito aqui cara aqui é mais rápida a queda entendeu então isso aqui é dinheiro para a saúde isso aqui é dinheiro para o estado é dinheiro para a população só me perdoa não, não, não por favor antes dele satisfação te ouvir aí ele desenha o que que contribui para isso aqui o que que contribui para a pessoa viver mais e melhor e ele separa em duas coisas que é o título do podcast aqui mente e corpo ele fala algumas outras lá mas ele fala rede de apoio ele fala também basicamente o que manter a mente ativa e o corpo ativo ele explica tudo lá com detalhes mas em grande resumidamente bem a grosso modo ele falou que é importante você manter as suas funções executivas trabalhadas memória atenção leitura conseguir ler tomar decisão prestar mais atenção nas coisas não ficar aquela pessoa que vai ficando velha e não lê mais não fica sempre na mesma falando dos mesmos assuntos você começa a ter uma demência por não uso do seu cérebro ele começa a atrofiar então você manter as suas funções executivas manter a sua capacidade de de falar arquitetar um pensamento organizar um pensamento então do ponto de vista de mente é você manter aprender coisas novas é se manter ativo e do ponto de vista de corpo é manter glicose regulada lipídios regulado e ele disse uma coisa muito importante enfatizou grande parte da aula dele que uma das nos estudos que ele leu lá é massa muscular é uma das coisas que ajuda muito a viver bastante de forma saudável e ele citou um negócio que eu nunca me li para não se quebrar é também e postura postura ele falou postura por que? falou cara pessoas que conseguem abaixar de uma postura correta que não ficam abaixando assim expondo a lombar ou sentando errado nas cadeiras galera agora em casa está se arrumando aqui né é e aí ele ele desmembra nessa aula dele tudo isso contribui para ele fala que óbvio isso é a média às vezes você tem um acidente você desenvolve um câncer você tem alguns problemas ali mas em média parece que se você que é meio óbvio até é né não imagino é uma satisfação te ouvir por que que eu perguntei para você se a gente tem se a gente tem jeito né se essa busca para entender o quanto essa busca ela é necessária eu lembro que na minha formação eu sou muito grato ao meu colégio onde eu estudei a gente tinha psicodinâmica de grupo um psicólogo né ou uma psicóloga ele pegava uma parte da sala e a gente discutia situações problemas e raciocínios ali naquele naquele intervalo então era um espaço para esse tipo de coisa e na época eu não entendia bem eu achava que era legal que era uma aula de brincadeira né porque maturidade entregava isso daí né mas o que que eu comecei a perceber que a gente tem muita informação mas não necessariamente a gente tem experiência na mesma informação na mesma velocidade que a gente tem informação e hoje com a digitalização do mundo o que que você tem você tem toda a informação à disposição e você tem nenhuma experiência e tem gente fugindo da experiência porque teve muita informação e ela satisfez com a informação só que aí o que que acontece você pega uma pessoa que ela não teve o amadurecimento de ter a experiência por exemplo da frustração então quando a gente pega por exemplo o trabalho do Hackman e coloca ele e encaixa em outra coisa me dá uma caneta rosa por favor alguma cor diferente obrigado né o que que a gente vê né vamos entender o que que é esse tempo de vida das pessoas cara eu acho que você tem que usar uma não sei se essa rosa pode ser uma amarela será que a amarela parece ah vai ser essa mais forte o que que o Hackman fala ele fala sobre uma coisa cara eu vou escrever de ponto a cabeça igual a mão esquerda tá bom beleza por densidade cognitiva tá então ele separa né em três situações diferentes e aí eu vou te falar porque que a gente tá aqui nesse momento 20 anos de idade vamos contar vamos manter aqui 45 vamos colocar aqui 80 tá quando você faz a curva de densidade cognitiva frente ao que é a população o que que é densidade cognitiva o quanto que você tem é uma forma de você lidar com inteligência mas a gente pode falar um pouco mais capacidade de resolver problemas talvez é uma forma de você definir inteligência a gente vai chegar lá mas a densidade cognitiva do Hackman é o quanto você é capaz de pensar tá e de ter consciência então ele faz o seguinte você tem alguma coisa até os 20 você tem mais ou menos 3 a 8 vezes aliás na casa dos 45 e você tem um ápice né na casa dos 80 que seria mais ou menos 3 a 8 vezes acima dos 45 e aí você tem uma manutenção até o momento que você morre o que que é interessante olhar nesse desafio o que que aguarda a gente aqui por exemplo dos 80 até o momento da nossa morte o que que esse nível de consciência é uma decatexis que vai te conformar com a morte ou é um controle das suas emoções que vão te fazer entender como ela acontece o quanto a gente tem que melhorar dos 20 aos 80 pra não transformar dos 80 até a nossa morte num desespero ou seja envelhecer com serenidade e saber que a gente viveu as grandes partes da vida e o que que a gente tem que pensar nos 20 forçar a amadurecer pra que quando a gente chega nos 80 a gente também não se arrependa do que a gente viveu até então por isso que eu falo melhorar eu citei frustração agora porque o que que eu queria te provocar eu queria te provocar a falar sobre o que é frustração sobre o quanto as pessoas elas estão despreparadas a lidar com frustração onde você por exemplo a pessoa ela fala quando você tem opinião ela prefere te desautorizar argumento ad homine como pessoa como indivíduo do que ouvir o que você está falando ou então se ela discorda ela precisa colocar você o eu contra eles precisa colocar você contra ela pra que ela consiga se sentir confortável pra ter a própria opinião então não é que ela quer desqualificar a sua mas ela quer se sentir dona da própria opinião e que a opinião dela ela tenha ela tenha valor e quando a gente e quando eu olho esse tipo de comportamento é interessante porque isso daqui você faz isso imediatamente você faz um post você dá uma resposta você printa uma aliás você responde um comentário você vê isso imediatamente você conhece muito sobre a pessoa às vezes com uma frase né o que que você acha que é o caminho primeiro pras pessoas elas conseguirem adquirir maturidade e eu te falo isso porque é uma das coisas que eu falo na live de manhã né ah você tem que virar adultinho né tem que comer a verdurinha né tem que comer o chuchuzinho né e a outra coisa o quanto a pessoa ela tá fugindo de frustração onde na verdade é isso que vai fazer ela crescer citando também outra coisa você me mandou ler você me mandou a tarefinha do meu psicólogo né do meu terapeuta olha só obstacles are the way né do Ryan Holiday o quanto isso é importante quanto é importante você ter obstáculos na vida pra atingir maturidade capacidade resistência frustração cara tem um um conceito na neurociência e na galera que estuda comportamento chamado de inoculação ou estresse eu já comentei aqui eu acho em alguma vez que é basicamente assim quando você se submete a situações estressoras você submete a situações estressoras um exemplo o exemplo que eu mais gosto de usar é falar em público você cria resistência aquilo é se você conseguir se você conseguir entender aquilo como um objetivo a ser vencido e não um objetivo a ser a fugir daquele e não uma situação a ser desviada esquivada tem poucos estudos vou fazer uma ressalva aqui porque são estudos difíceis de fazer e com qualidade metodológica duvidosa porque são difíceis de fazer mas tem alguns estudos que indicam sugerem que quando você tem pessoas com o mesmo nível porque uma das formas de você tentar de você mensurar tem duas formas de medir estresse e compromisso e ir para cima de um obstáculo e buscar amadurecimento duas formas uma objetiva e uma subjetiva de mensurar estresse a objetiva é você mensurar o hormônio que essa suprarenal libera no seu eixo que é o cortisol os glicocorticoides a segunda forma de mensurar estresse é perguntando e aí meu quando é que você está estressado dá uma escala uma escala organizada para a pessoa para ver o nível subjetivo de estresse dela tem alguns estudos de novo são poucos e qualidade metodológica duvidosa porque tem poucos indivíduos a separação foi estranha mas esses estudos sugerem é o que a gente tem para trabalhar em cima que quando você tem o mesmo as mesmas pessoas com o estresse objetivo mensurado de forma objetiva que é o nível de cortisol igual mas quando você pergunta para aquela pessoa o quão estressada ela está com uma situação mesmo o cortisol estando do mesmo nível nos dois grupos de pessoas algumas pessoas respondem que não estão sentindo estresse por que? porque aquelas pessoas estão tentando ou estão enxergando a situação como uma oportunidade mesmo envolvendo estresse então você vê uma pessoa por exemplo que vai ter que dar uma palestra um evento importante e está muito nervoso está muito estressada está muito ansiosa está com privação de sono está com medo está com sudorese está com nó na garganta todos os sintomas clássicos de estresse você vê o cortisol dela está em tanto você vê uma outra pessoa que está com estresse numa condição parecida tem que dar palestra mas o cortisol dela também está em tanto mas quando você bota questionários subjetivos de humor de tristeza de impulsividade de depressão etc a pessoa que relata estar vendo naquele estresse uma oportunidade ela tende a ter esses desfechos emocionais prevenidos ou não tão ou não tão grandes em outras palavras resumindo tudo que eu disse aqui quando você é o estresse da montanha-russa por exemplo é exato você paga para ter estresse isso você paga para ir lá passar um puta de um trabalho e ficar suado assustado nervoso trem fantasma entendeu filme de terror agora se a pessoa entende aquele estresse como legal os efeitos maléficos mesmo no nível hormonal estando na mesma altura eles não eles não acontecem de forma tão grande porque a pessoa interpretou aquele estresse é a mesma coisa que você botar uma pessoa fazer atividade física que é uma pessoa que gosta e uma que odeia teve um paper que saiu no ano de 2000 uma época de ouro na neurociência que o Eric Kandel ganhou o prêmio Nobel dele que descobriu que as memórias são sintetizadas dependem de síntese proteica o Ivan Esquerdo falecido professor que era da URGS depois foi para a PUC descobriu publicou um paper na Science mostrando que memória de curto prazo é diferente de longo prazo e a de curto prazo não se transforma em longo prazo elas começam juntas uma só não vai para frente digamos assim estudo fantástico duas páginas fez com 15 reais eu acho o estudo só botou uns inibidores cara só uns inibidores ali fez um desenho experimental bonito publicou na Science fechou como ideias boas é importante é teve um estudo que saiu sobre neurogênese é a época de ouro da neurogênese se nasce neurônio novo no cérebro ou não os caras publicaram com roedor um paper na Journal of Neuroscience um dos melhores jornais de neurociência ou melhor na área de neurociência do planeta e eles queriam saber se exercício físico aumentava neurogênese ou não detalhe isso aqui é em roedor em camundongo depois saiu na Science em humanos a gente pode falar e eles submeteram os roedores a três tipos de exercício físico exercício físico resistido tem como fazer com roedor você bota uma é tipo aquelas balanças de mola de açougue aquelas balanças antigas que você puxa e vê uma pressão dinamômetro é aí você bota o camundongo é uma barrinha o camundongo segura com as patinhas dele na barrinha e você puxa na cauda e ele vai segurando segura aquilo porque ele não quer cair e aí você faz várias sessões daquilo no ambiente controlado que ele não tenha medo perto do chão na maravalha tudo certinho controlando o estresse ele começa a ter desenvolvimento de massa você consegue mensurar depois o quanto ele ganhou de massa magra ele consegue ficar bem parrudinho eles fizeram aeróbico na esteira então você bota uma esteira normal o camundongo andando ali com as laterais e natação bota o bicho nadar natação é maldade mas olha só cara só a natação não induziu neurogênese é mesmo? é e aí meu foi um alvoroço porque os blogs falaram natação não induz neurogênese corrida e exercício sim faça corrida e exercício o nascimento de novos neurônios novas células do cérebro você consegue marcar lá com uma marcação azulzinha e ver quantas nascem cara e depois os autores mesmo publicaram eles não escreveram foi também poderiam ter ajudado nessa parte tiveram que publicar falando pessoal a gente refez aqui e na verdade olha só a natação ela não induz neurogênese porque água para camundongo é aversivo ele fica estressado demais então o corticosterona no roedor é corticosterona não cortisol mas é a mesma coisa o aquamenha explodia o aquamenha vai explodir então o que acontece era exercício mas para o bichinho era estressante então não tinha os efeitos benéficos cerebrais pelo menos por isso que a pessoa que vai lá no muse a pessoa que vai procurar um médico do esporte ou alguma coisa nessa área a pessoa sempre indica cara o que você gosta de fazer vamos começar por onde você gosta para você ter engajamento para você ter vida longa nesse esporte não precisa fazer musculação ou o que você vê as pessoas fazendo você gosta de tênis tem várias modalidades de esportes para fazer então o estresse é importante o que a gente sabe hoje que auxilia voltando a sua pergunta lá eu fiz toda essa rodeia para falar dela o estresse a maturidade a gente sabe que uma das coisas que acelera o desenvolvimento do cérebro e o desenvolvimento de áreas envolvidas com tomada de decisão e tudo mais é estresse quem mostrou isso foi o Robert Sapolsky um neurocientista que foi um cara fodido na área de estresse e hipocampo ele é o cara que mais manja só que cara tem que ser um estresse que você perceba como adaptativo sabe tem que ser um estresse ele faz uma curva em um invertido curva de sino se você não tem nada de estresse é ruim para o seu sistema se você tem muito estresse é ruim para o seu sistema você tem que achar um estresse ideal e se submeter a ele porque esse estresse ideal que é bastante é bastante pessoal mas essa linha você vai subindo cada vez mais porque o que te estressa aqui se você é acostumado a ele daqui a pouco você não estressa é a ideia que você vai evoluindo você vai evoluindo essa linha para cima exato essas são as leis de adaptação de Hansel de 1960 sim um fisiologista tudo isso sobre estímulo de alarme reação e adaptação agora o que é muito interessante e que eu acho que a gente também pode ir passando para lá porque assim a gente está no final do ano muita gente prestando vestibular muita gente já prestou algumas pessoas vão fazer segundas fases outras pessoas já estão se preparando para o ano que vem e o que muita gente me pergunta as pessoas que vão fazer concurso elas perguntam sobre estudo as pessoas que estão fazendo vestibular vão fazer elas perguntam sobre estudo e exercício e o que todas elas procuram porque a gente vive numa época que a gente fica tentando hackear o sistema como que eu tiro melhor performance e uma das performances mais importantes para a gente hoje pelo menos na minha opinião é a função intelectual é o que faz com que você e controle emocional não é o mais inteligente que vai mais longe é o inteligente que sabe se controlar aí você tem que falar com os caras uma das primeiras pessoas que estudou isso foi um cara que era coronel da marinha americana ele era o comandante dos SEALs e ele falava essa mesma frase que o SEAL perfeito soldado perfeito ele não era o mais forte ele não era o mais rápido ele não era necessariamente mais resistente ele era o que tinha a cabeça mais forte e ele conta uma história no livro que eu li sobre isso ele conta uma história falando de um sujeito que era do meio do Arkansas que era tipo caipira e que foi o cara que foi melhor em toda a prova dos fios e eles fazem entrevistas com esse sujeito porque qual o grande problema deles eles tinham uma taxa de reprovação de 70% na prova intelectual ou na física? não no conjunto todo e pô a intenção não é reprovar a intenção é dar um treinamento e ver os caras passarem o treinamento porque senão como é que você consegue ter soldado você precisa ter o soldado e o que ele falava ele tinha uma capacidade tremenda de colocar a mente dele em situações que fossem situações agradáveis agradáveis? mesmo na pior situação que é uma das coisas que eu brinco com o pessoal de manhã eu falo encontre conforto no desconforto então uma das coisas ele conta ele conta que ele está de madrugada chovendo no mar passando frio e todos estão segurando o bote em cima da cabeça e ele está todo mundo pensando assim quanto tempo falta ainda? contando né? 30 segundos 1 minuto ele está pensando que ele está naquele lugar no Arkansas na casa dele que está sol ou seja ele tem um ambiente muito estressor fora mas ele tem um ambiente muito agradável dentro que aí a gente vai para a fé também como a fé é um tipo de catalisador desse tipo a pessoa numa dificuldade ela encontra na fé algumas pessoas uma forma de se manter firme se você perguntar para o Leandro Karnal por exemplo o Leandro Karnal ele tem um livro sobre isso mas ele fala que a fé é a característica do homem sozinho e em solidão que as pessoas elas encontram a fé delas a religiosidade quando elas estão em solidão completa isso é uma outra história mas faz sentido por quê? porque para você procurar um exato é um motivador muito grande ele é um motivador e a solidão é um ativador a solidão? porque a pessoa que se vê sozinha absolutamente sozinha e sem 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 amparo ela tem que buscar uma solução divina para que ela tenha um amparo pelo menos dentro dela que a gente chama de amparo espiritual para aquilo fazer sentido que é a nossa cabeça de procurar padrão e sentido em tudo que a gente vê nosso cérebro adora fazer isso mas enfim o que que era essa questão relacionada a a a a estar num lugar confortável as pessoas elas reclamam para mim justamente assim cara eu não consigo ficar estudando eu sento para ler uma coisa e eu não consigo lembrar se eu leio eu parece que eu esqueço o parágrafo logo adiante e por que que eu estou colocando essa pergunta para você porque eu acredito que existem formas de estudar eu te confesso eu não consigo ensinar as pessoas a estudar eu consigo falar para elas o que funciona comigo algumas coisas que funcionam comigo agora eu percebo que você conseguir estudar é uma questão também de neurociência à medida que se você segue o que é o fluxo fisiológico do cérebro você vai ter uma facilitação não é que vai ficar fácil é que você vai ter pelo menos um caminho e que não é só uma forma pedagógica é uma forma de progressão é que nem uma carga e aí o que eu explico para os meninos dentro das poucas coisas que eu posso falar para eles você não vai acordar amanhã e vai estudar 16 horas porque você não vai conseguir é a mesma coisa que falar para um sujeito que está entrando na academia fazer supino com 350 quilos o agachamento com 290 com um pé só não vai ele é um esforço também isso que você fala sobre esforço sobre a situação desconfortável sobre o estressante isso é válido para o aprendizado é bacana porque sempre quando a gente vai falar sobre estudo o exercício físico é um paralelo que é quase perfeito é mesmo metaforicamente falando um cérebro é muito metaforicamente falando um cérebro é muito parecido com um músculo porque quando mais você exercita mais ele fica bom e eficaz tanto em gasto metabólico quanto em uso quanto em tempo de uso quanto em eficácia de uso e tudo mais e eu costumo falar quando você vai ver a galera do bodybuilder falando do pessoal que quer usar hormônio e às vezes nem treina direito e acha que o hormônio vai resolver cara, não é assim que funciona você tem que ter toda uma base tem que ter massa muscular você tem que ter você já tem que ter rotina de treino tem que ter hábitos saudáveis senão você vai usar hormônio vai virar aquele braço mortadelão grandão lá que você não é ferrar toda a sua saúde de ter todos os colaterais aí você vai lá pro MUSE resolveu as picas que gerou no teu corpo lá porque você não tinha nem então o que que acontece virou um urologista do exercício você resolveu as picas que o caboclo inventou então o que acontece cara quando eu quando eu venho me perguntar de estudo cara é é umas perguntas que às vezes eu recebo cara que eu fico pensando essa pessoa está errada em múltiplos camadas que eu nem sei como que eu começo a responder ela como que eu como que eu aprendo mais cara primeiro você tem que ter uma base pra florescer um bom estudante que é o que você ter alerta não existe cérebro que aprende sem alerta o aprendizado depende de alerta isso já foi demonstrado demais cara um pesquisador chamado Merznik um cara pica na área de neuroplasticidade e a neuroplasticidade pra quem não sabe você só aprende eu vou repetir aqui pra câmera você só aprende se existir neuroplasticidade no seu cérebro a neuroplasticidade é a mudança das células do seu cérebro via experiência tem um inibidor que a gente usa no laboratório chamado MK801 que é um medicamento que é uma substância que ela antagoniza receptores de glutamato e NMDA então não deixa gerar é influxo de sódio que abre o receptor de glutamato tirando o magnésio primeiro não, mas é pra galera ouvir ali é bom que ouçam esses termos se quiserem conversar entre vocês beleza mãe eu quero entender essa é a parte que eu agrado os acadêmicos deixa eu participar da conversa quando você tem uma sinapse glutamatérgica uma sinapse de um neurotransmissor chamado glutamato o glutamato ele é um neurotransmissor excitatório principal do cérebro que é liberado na fenda sináptica esse neurotransmissor é liberado na fenda sináptica ele se liga num receptor chamado AMPA inicialmente esse receptor AMPA ele abre o receptor é um canal então é um receptor ionotrópico ele abre e começa a ter influxo de sódio pro neurônio pós-sináptico esse influxo de sódio que é um íon de carga positiva ele começa a despolarizar a membrana então a membrana que estava em menos 65 milivolts eu vou falar umas palavras estranhas a membrana que estava em menos 65 milivolts começa a ficar mais positiva indo pra menos 60 menos 55 ou seja ela está indo em direção ao positivo isso aqui às vezes é estranho em algum momento essa membrana ela chega em menos 55 menos 50 milivolts e ela ativa os receptores NMDA esses receptores eles são ligantes dependentes e voltagem dependente ou seja eles precisam que a membrana despolarize um pouco e precisam de um ligante glutamatérdico ali esse receptor abre isso aqui que eu estou explicando é o que acontece no seu cérebro quando você aprende quando você aprende que a capital do Brasil é Brasília é isso que aconteceu no seu cérebro tudo isso que eu estou falando o receptor AMPA abre começa a ter ele tem um íon de magnésio que fica trancando ele e o íon sai quando despolariza ele é expulso ali do meio começa a entrar sódio mas também entra cálcio o cálcio que entrou no neurônio pós-sináptico que é uma célula vai ativar uma série de de quinases internas tipo a canquinase 2 e a PKC e outras enzimas e outras proteínas quinases que são mensageiros químicos que vão até o DNA do seu neurônio sinalizam os elementos reguladores de transcrição que vão fazer o seu DNA produzir novos canais AMPA o primeiro que vão se acoplar na membrana tornando a sinapse mais sensível isso é neuroplasticidade se antes você precisava corta aqui para se antes você precisava de um estímulo desse tamanho para gerar uma sinapse agora você precisa de um estímulo assim porque antes o seu neurônio isso aqui é um neurônio tá isso aqui é outro neurônio esse aqui é o neurônio pré-sináptico e esse é o pós-sináptico se antes o seu neurônio tinha três receptores agora ele tem quatro cinco seis portanto você não precisa mais de dez moléculas de neurotransmissores agora você precisa de três porque tem mais receptor então você liga esse neurônio aqui com menos neurotransmissor isso é neuroplasticidade tá por que eu estou falando tudo isso porque para acontecer tudo isso daqui e você tem um aprendizado no seu cérebro é preciso alerta então o estudante que chega para mim falando assim cara eu não consigo aprender eu não consigo estudar direito eu tenho dificuldade aí ele vai lá e fala para o Paulo na caixinha ou no banha fala eu não sei o que acontece eu leio três páginas e não entra nada na minha cabeça e aí eu fico com preguiça você não consegue uma boa capacidade de estudo se você não tiver alerta se você não ter alerta e o alerta você está lendo o livro passou três páginas você não sabe cara e o alerta ele é o oposto do sono então você precisa dormir bem para conseguir ter uma capacidade de é o início é a base é a terra é tipo você quer plantar um pé de limão um pé de laranja você tem que ter uma terra possível ali e essa terra é o alerta depois que você tiver isso aí você tem que ter um ambiente favorável um lugar que você tenha silêncio um lugar uma estratégia de estudo o que você vai estudar e principalmente cara motivação eu tenho uma aula no reservatório de dopamina que eu fiz que chama como aprender a gostar de estudar cara é uma das aulas mais vistas de longe é uma hora e pouco de aula você sabe que se o cara não gosta de estudar ele não vai ver esse vídeo não sei o que ele queira aprender detalhe não é como estudar não é como estudar é como aprender a gostar de estudar porque senão o cara tem que no meio da aula eu falei assim eu falei cara não é sobre como estudar técnica não é técnica de estudo é como aprender a gostar de estudar onde eu tento explicar para a pessoa como usar o sistema de recompensa dela a favor dos estudos eu vou te falar uma coisa que é meio óbvia mas você vai explicar isso é muito mais fácil a gente estudar de uma coisa que a gente precisa de uma coisa que a gente não precisa eu tenho que é que a necessidade ela é um o medo é motivacional meu pai comprou um carro ele vai ter muito mais interesse em ler o manual e aprender sobre esse carro do que se ele tivesse que ler esse manual para nada sim com certeza com certeza eu se eu preciso editar um vídeo que foi o que aconteceu eu aprendi muito mais rápido do que se eu fizesse um curso de edição e não tivesse uma uma coisa prática para usar aquilo com certeza você ter o estudo e é isso que eu ensino na aula você ter o estudo atrelado a uma recompensa isso ajuda você ter motivação para estudar então o que você vai ganhar estudando e medo 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 você tem que ter medo cara medo do que? como é que você não tem medo medo de sucesso de bombar na prova de fazer cagada com os pacientes não tratar direito alguém não conseguir evoluir no caso do carro do meu pai estragaram lá na puta que pariu e não sei o que fazer outros podcasts atropelar o teu porque você as edição está ruim tem que ter medo vou te dar uma explicação rápida hoje de manhã uma menina perguntou no banho sobre doença de pompe cara doença de pompe é glicogenose tipo 1 esse é um negócio que acontece tipo 1 para 40 mil pessoas é um negócio que eu parei de estudar na graduação é rara essa menina raro pra caramba 1 para 40 mil pessoas indivíduos vivos e a maioria assim não sobrevive muito tempo cara essa menina me fez lembrar disso por quê? porque eu tive um paciente que eu vi na graduação e que cara eu olhei e falei assim o que essa pessoa tem doença de pompe um paciente eu vi eu lembrei 15 anos depois exato impressionante e por quê? medo eu não sabia tratar não sabia avaliar não sabia eu aluno né eu falei cara agora eu tenho que saber isso puta que pariu e aí vê todas aí você liga com todas as glicogenoses então tipo 1 tipo 2 tipo 3 e aí vai a mesma coisa então medo sim até porque o cortisol que é um dos hormônios do medo ele é neurotrófico exato não é à toa que o cortisol é neurotrófico por quê? numa situação de medo o que você tem que fazer? reagir e lembrar né exatamente eu não sei se as pessoas sabem mas o estresse pós-traumático que é um transtorno é uma super memória o quê? claro você foi assaltado na rua escura aí você começa a ter medo de todas as ruas escuras porque você não esquece que foi assaltado na rua escura é uma super memória você tem medo de escuro você tem medo de rua você tem medo das associações e é importante cara eu sei que é estranho mas é importante evolutivamente você lembrar de onde que aconteceu uma cagada com você claro você não fazia de novo só que o problema é que as vezes isso generaliza no seu cérebro pra outras coisas então você tem medo de descer aqui no escuro não foi aqui que você foi assaltado foi escuro que você foi assaltado isso não funciona pra time né torcida você tem uma experiência desagradável pra caramba com o seu time no outro ano você tá fazendo a mesma coisa pra quem é corinthiano sabe como é você é São Paulino também você tá sofrendo mas aí é emoção olha só o que eu acho que é interessante aproveitar mas depois não esquece da aula de como ter prazer de como ter como gostar de estudar eu acho que é legal a gente levantar isso porque tem tem dois caras que eu gosto muito assim e que tem relação com isso um Steven Pinker que é um cara que cara muito legal tem um livro só perdão tem um livro dele chamado How the Mind Works é muito bom mas cara tem um que ele fala sobre violência é um livro que pouca gente conhece dele eu não conheço é porque que a violência diminuiu uma parada assim cara ele faz um apanhado histórico com base em estudos de esqueletos e tal explicando ele explica a história da violência é muito foda porque que só um parêntese porque que a gente tá vivendo num tempo menos violento e aí ele recebeu várias críticas porque as pessoas acham que não que hoje é muito mais violento mas não é antes era bem pior o cara podia entrar na sua casa tinha guerra se morava na caverna é que a percepção de violência era outra é a percepção de violência era outra então era razoavelmente aceito você justiçar as pessoas ah fulano fez isso com minha família eu falei ah matei ele a família dele ah mas tudo bem você falou que tinha dois caras que você admirava o Steven Pinker Steven Pinker que tem esse livro How the Mind Works e ele e um dos caras que um dos livros que eu eu me surpreendi que eu achei que putz ia ser um livro estranho ranheta mas que eu gostei bastante de um cara que chama Rick Hansen ele escreveu um livro que chama A Mente de Buda nunca ouviu falar desse por que que é legal o Steven Pinker ele fala que a inteligência você tem duas formas de trabalhar o cérebro primeiro a forma objetiva que é ele categorizando informação então por exemplo o que que é uma jujuba uma jujuba ela está dentro do grande grupo das comidas no subgrupo dos doces dentro dos sobremesa dentro daquilo que é o snack rápido dentro do que é sabor de fruta dentro do que tem bastante açúcar isso é a jujuba então uma das habilidades do cérebro e a forma dele aprender ele é agrupar por isso também a nossa grande capacidade ou a grande tendência que a gente tem de criar padrões economiza energia muita energia exatamente e a outra coisa é a nossa capacidade de controle de emoção por que? quando você tem a categorização de informação isso não transforma ela não transforma as suas ações e que as emoções são necessárias para que exista ação então a emoção participa também de certa forma da inteligência à medida que a emoção é o trigger para a ação e aí a gente tem as seis emoções básicas então tristeza medo aversão raiva surpresa e finalmente alegria e que essas emoções elas trabalham para modular a sua ação e que dentro dessas bom pelo menos ele falando dentro dessas a mais importante seria surpreenda-se você não é a alegria mas é a aversão o medo não é a aversão porque a aversão te mantém vivo bom o que é a relação com o Rick Hamson no livro dele o cérebro de Buda Buda's Brain ele fala muito sobre o que é a doutrina budista mas ela vista sob uma ótica de neurociência por que? porque quem que é esse Rick Hamson? ele é um psicólogo um terapeuta formado nos Estados Unidos e que tem uma série de trabalhos mas que ele fala de três que são os pilares do budismo basicamente virtude concentração e sabedoria virtude você ter um propósito concentração de você conseguir ter a capacidade de foco em uma situação e sabedoria capacidade de você ter um pensamento elaborado só que essas coisas e aí a gente tá com Wesley aqui a gente desenvolve certo e que isso tem relação também com a nossa capacidade de estudar e de principalmente não só gostar de estudar mas você achar importância no que você tá fazendo eu vou ser muito sincero por exemplo música é matemática e eu aprendi a tocar violão pra que eu aprendi a tocar violão? eu tinha um motivo muito importante eu queria tocar violão pra Roberta que era uma motivação muito forte pra mim então eu fiquei peguei até saiu uma música saiu e é uma forma de estudo então talvez se eu fosse pegar qualquer instrumento ou se eu fosse sem contexto nunca ia aprender a tocar instrumento porque eu tinha um motivador muito forte então eu acho que vale a pena a gente elencar algumas coisas já que a gente tá aqui já que a gente estuda bastante e não necessariamente porque a gente gosta daquele determinado assunto por exemplo a gente tem que olhar coisa que a gente não gosta de olhar mas precisa e pra gente o desafio é desenvolver o saco pra primeiro fazer aquilo segundo captar aquela informação terceiro categorizar e elaborar essa informação e quarto saber raciocinar sobre ela e não responder a ela também de uma forma emocional ter aquilo guardado como se fosse uma informação porque é fácil você não gostar daquilo que você não concorda o difícil é você respeitar aquilo que você não concorda e entender que tem momentos que aquilo ele representa uma variável importante da situação que você tá vivendo podemos falar disso? Cara eu tenho uma 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 história inversa da maioria dos profissionais da psicologia eu estudei psicologia aí eu fui estudar neurociência e até até eu começar a estudar neurociência eu era um psicólogo dentro da psicologia tem muitas divisões tem a psicanálise tem grandes linhas e tal e dentro da psicologia cognitivo comportamental que é a área que eu trabalho também tem pequenas divisões sempre tem ali toda a profissão tem pessoas que se pendem mais pra alguns lados eu era até até muito pouco eu era até começais da neurociência o que a gente chama de psicólogo cognitivista cognitivista eu sempre me preocupei muito com pensamentos dos pacientes com crenças dos pacientes com ideias o que passava na cabeça como o paciente interpretava o mundo e tudo mais meio que ignorava o externo hoje eu me considero mais um depois que eu estudei neurociência eu me considero mais um psicólogo comportamentalista cara essa transição pra mim velho foi muito dolorosa porque eu tive que começar a aceitar coisas que antes eu não concordava eu tive que começar a estudar coisas que eu não gostava de estudar porque eu tinha um preconceito com o comportamento com o comportamentalismo porque a primeira vez que eu li o behaviorismo eu li e achei uma viagem eu falei porra Skinner tá viajando os caras tão malucos que isso os caras é louco falar esse monte de coisa não tem senso nenhum o cara é maluco não estuda não sabe nada de neurociência viveu numa época que nem tinha neurociência direito aí depois que eu fui estudar neurociência estudei mais a fundo neurociência eu comecei a perceber cara aquele maluco tava certo cara ele tem um paper o Skinner pra mim o Skinner foi um dos caras mais geniais da história do estudo de comportamento se não o mais ele era tão inteligente cara que ele tinha dificuldade de conversar com as pessoas porque as pessoas não entendiam o que ele queria dizer as pessoas não entendiam imagina você querer falar uma coisa e ninguém te entender Daniel Kruger aconteceu isso com o Darwin o cara que escreveu a teoria da evolução das espécies por meio de seleção natural ele teve que escrever um livro pra explicar o que ele tava querendo dizer com o primeiro e o cara somatizava ele tinha problema corporal ou ele tinha problema corporal dores porque ele queria falar uma coisa e não podia por pressão muitas vezes da sociedade e ele tinha medo que ninguém ia entender cara e o Skinner era mais ou menos parecido inclusive a obra do Skinner é o que o Darwin falou no contexto de biologia na parte de comportamento o Skinner tem um paper velho na Science 1970 e poucos o paper se eu não me engano o nome do paper é Select by Consequences Selecionado pelas Consequências esse é o título fantástico artigo um dos artigos mais geniais que eu já li que é aquele a consequência do seu comportamento que a gente falou lá atrás ele explica lá isso só que cara é difícil assim porque eu estudei por muito tempo o oposto eu critiquei por muito tempo essa área e eu comecei a me pegar concordando ficou puto entendeu cara foi muito custoso cara porque eu senti que eu perdi tempo eu senti cara eu perdi tempo depois eu fui entendendo que não peraí na verdade aquilo que eu estudei lá atrás se não tivesse estudado aquilo eu não chegaria onde eu estou hoje nas conclusões que eu tenho hoje todas as etapas são importantes exato então a galera é a galera claro que você sempre vai ter coisas que você gosta mais de estudar e que você quer mais estudar mas eu diria que é até importante você manter estudos de coisas que você não gosta eventualmente pra você não perder esse músculo eu lembro que eu conheci o Musi numa época que ele falava muito de manguito rotador era só manguito rotador você tem que treinar manguito rotador tem que treinar manguito rotador porque eu atendia tanta lesão de ombro tanta lesão de ombro manguito rotador é um grupo de músculos que segura o teu ombro no lugar e o problema é que eles trabalham de forma estática ou seja eles contraem e eles estabilizam o ombro ele não mexe ele entre aspas endurece o ombro então quando que você força o manguito você força quando você faz supino você força quando você faz dorsal só que você não treina o manguito por quê? porque o treino de manguito é um treino em isometria então você precisa treinar o manguito do jeito que o manguito funciona o manguito faz isometria então você tem que treinar ele em isometria só que é chato pra caramba ninguém treina essa merda aí o que que acontece treina seis meses supinão ai ai dor no ombro dor no ombro ai tem que parar de fazer supino tem que parar de fazer remato tem que parar de fazer puxada e você batia no manguito cara pelo amor de deus estuda isso treina o manguito pra fazer olha eu estudo isso eu digo que como que faz então sabe aquela rotação lateral que o pessoal faz então um dos melhores jeitos você treinar isso ao invés de você ficar fazendo o exercício rodando aqui você pega uma borracha conecta ela numa num espaldar numa máquina rígida que seja e você em vez de fazer só o movimento de rotação externa você faz o movimento de rotação externa volta e dá um passo pro lado toda vez que você dá um passo pro lado você aumenta a tensão na borracha então você aumenta a tensão isométrica do manguito isso é o que reproduz por exemplo o seu movimento do supino no supino você tá com a sobrecarga aqui e o seu manguito ele tá travado no máximo pra ele manter o seu ombro congruente ele não fica rodando ele não fica contraindo ele contrai e segura então como é que nem uma piscada como é que você faz isso com o seu ombro você faz isso fazendo repetindo a cisometria e isso eu aprendi não foi nem com um profissional de educação física foi com um fisioterapeuta é aquela interface entre a fisioterapia e o profissional de educação física que cara essa galera tem tanto pra se trocar sabe de informação sobre essas coisas porque um profissional de educação física que é formado pra treinamento quando ele tem esses conceitos de tratamento e terapia ele consegue não ferir o o o paciente que isso é importante muitas vezes as pessoas que treinam mais tempo não são as pessoas que conseguem treinar mais são as pessoas que se machucam menos o fisioterapeuta na sua vez por sua vez quando ele tem conceitos bons de treinamento ele entrega de novo esse paciente para o treinador ele pré-treinado ou seja já pronto fazer o treinamento então não tem que fazer aquela baita transição que às vezes é onde a pessoa se desanima e isso era uma das coisas que eu sempre falava porque poxa o que que acontecia era sempre tudo o tratamento era muito lento quando você tinha que fazer cirurgia cara pra voltar da cirurgia era um parto a maioria das pessoas nem voltava a treinar desistia de tudo então você imagina a pessoa ela se resume a um ombro que sofreu uma cirurgia isso é triste porque quem treina gosta de treinar a gente já conversou você sente falta de treinar a gente precisa criar as condições de treino pra você estamos fazendo isso faremos isso atingiremos isso porque você criou na sua cabeça uma necessidade uma e cara pra neurociência por que que eu perguntei do Manguito porque pra neurociência e pra área de estudo você estudar coisas da sua você estudar coisas fora da sua área é o Manguito rotador da musculação é verdade é verdade você tem que estudar cara como é que você vai estudar só o que você quer mano você tem que ver outras paradas ler um romance aí ler um livro de história ler um Steven Pinker mesmo você sendo ortopedista obrigado tá ligado vai ver uma parada porque senão o cara lesiona velho o cara não vai conseguir performar de peito entendeu você sabe o que eu falo desculpa de interromper eu falo pra lá no interligas o que eu falo pra galera porque tem muita gente que fala assim ué mas se você não tivesse que dar aula você estudaria óbvio ué mas qual que é a diferença porque o pessoal tem essa noção de que tipo saiu da faculdade parei de estudar e não é a história e não é a história da atualização isso não tem nada a ver atualização é quando você vai ver o que tá acontecendo estudar é quando você vai saber sobre o que você está fazendo são coisas diferentes né o que eu falo pra eles eu falo que o que muda entre você ser um aluno de graduação e você ser um profissional formado é as porcentagens daquilo que você estuda quando você é aluno você não pode estudar o que você quer você tem que estudar 90% daquilo que você não quer pra você poder estudar os 10% do que você gosta quando você se torna um profissional você pode estudar o que você quer 90% você sempre vai ter que ficar estudando pelo menos 10% que você não gosta exato e esse pensamento ajuda as pessoas a falar ah é verdade eu preciso estudar você precisa porque você vai encontrar paciente na sua frente você não vai saber resolver e eu acho que a pior coisa num profissional da saúde e eu digo profissional da saúde talvez em todos os profissionais é você criar protocolo protocolo é copiar e colar você pode ter uma metodologia ou seja a sua forma de abordar protocolo é você querer parar de pensar ah eu vi o sujeito assim 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 ah ótimo então vai fazer isso ah assim 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 vou fazer aquilo existe um conceito Vilela que assim pra você identificar se um profissional é bom ou não da saúde basta você verificar três coisas nele você precisa verificar se ele está te dando uma boa intervenção que tem base em evidência se ele sabe o que ele está fazendo se ele tem expertise nisso uma formação experiência fez estágio já atendeu ou tal alguma coisa e se ele se importa com a sua opinião a gente chama isso esses três itens de prática baseada em evidência a galera quando a gente fala prática baseada em evidência o pessoal acha que é um tipo de estudo um tipo de metodologia de estudo cara prática baseada em evidência eu vou falar aqui vocês nunca mais esqueçam prática baseada em evidência é uma decisão clínica compartilhada exato então quando você chega lá no MUSE e você tem eu vou falar uma hipótese agora aqui pode ser que eu esteja errado na formulação do caso você me corrige você chegou lá no MUSE você tem uma condição de um problema na lombar coloca no meu hipotereotismo 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 o MUSE sabe que você vou usar esse da lombar o MUSE sabe que você tem um problema na lombar ele é um cara com uma expertise em lombar e ele sabe qual que é a intervenção a melhor intervenção possível pra sua lombar então ele tem os três pilares ele tem dois pilares dos três ele tem a melhor evidência ele te mostra o que a gente sabe hoje é que esse tipo de cirurgia com o robô que a gente faz lá não sei aonde é a melhor pra você e eu sei fazer então ele tem duas hipoteticamente falando não sei se esse é o caso se se opera com robô estou dando uma hipótese ele te mostrou a melhor evidência que os estudos científicos apontam e ele tem expertise então até agora ele está seguindo uma prática baseada em evidência mas aí você fala pro MUSE assim cara o MUSE fala mas a recuperação dessa cirurgia leva seis meses e você não vai poder trabalhar e não sei o que e cara você fala assim MUSE eu não consigo essa cirurgia pra mim não dá ela é cara eu não posso ficar seis meses sem trabalhar não é viável pra mim ou seja você não quer se o MUSE te empurrar ele está fazendo duas coisas da prática baseada em evidência mas uma não agora se o MUSE fala assim beleza eu entendi você tem uma preferência se o paciente tem uma preferência ele não quer a cirurgia com robô que é a melhor evidência eu sei fazer aí o MUSE te fala assim ó eu entendi então assim a gente tem essa outra opção aqui que é você ir num fisioterapeuta você vai ter que fazer tantas e tantas sessões tem uma remissão aqui que os estudos apontam você não vai ter esse pós cirúrgico quem sabe daqui um tempo a gente entra com a cirurgia quando você fazer gaveta de podcast e tiver uma condição e aí você fala não esse é bom pra mim tá o MUSE fez prática baseada em evidência porque ele se importou com a sua opinião é assim cara a galera quando vai procurar um profissional da saúde o profissional da saúde ele tem que ter ele tem que estar munido de boas evidências ele tem que saber o que ele tá fazendo e cara ele não pode esquecer que tem um ser humano na frente dele com preferências com religião com ideologias com ideias você não pode ignorar isso você falou de duas coisas importantes você falou de prática clínica baseada em evidências só uma coisa uma adendo perdão aí o que acontece muitas vezes o cara sai da graduação num desespero eu preciso da melhor evidência eu quero a melhor evidência e esquece que não é um diagnóstico que tá na frente dele é um ser humano e prática baseada em evidência como o MUSE falou não é protocolo não é tá com a sua lombar assim cirurgia com robô tá com a sua lombar assado tá desse jeito tá com esse jeito não cara não é assim vamos te escutar qual que são as suas expectativas o que você busca aqui entendeu Esna falou duas coisas importantes que não é só a prática clínica sob evidências retomando são a literatura mais atual a habilidade do profissional e a escolha do paciente são essas três coisas sempre junto e tem que ser habilidade então você chegar pra mim com um problema de coluna vou ligar com um amigo meu que é neurocirurgião Vinícius aqui tem uma escolhosa aqui no vamos acertar esse caboclo é aquilo que é a sua habilidade mas tem uma coisa que se chama soft skills são as habilidades finas e as habilidades finas elas envolvem o que? primeiro você ser capaz de reconhecer o problema segundo de você formular perguntas sobre esse problema pra ver o que que é a coisa principal então por exemplo no seu caso você já contou você tem hipotiroidismo o que é o principal sintoma do hipotiroidismo pra você? é o cansaço? é o craving pra doce no final da tarde? as duas coisas por exemplo é a intolerância ao frio? é a intolerância ao exercício físico? a incapacidade de você ser resistente a fadiga? é a qualidade de você ter uma fadiga precoce? a gente tem que definir através dessas perguntas o que que é o principal elaborar o que é a abordagem disso depois que a gente elabora a abordagem disso a gente faz o que? a gente reavalia o que foi o resultado sobre você então soft skills associado com aquilo que é habilidades finas ou habilidades delicadas eu acho que não tem uma tradução muito adequada ela é a sua capacidade de reconhecer que a pessoa é a pessoa e que você tem que tem uma metodologia pra fazer isso que isso não existe através de um protocolo você não faz um copiar e colar então você tem a literatura você tem a sua habilidade e você tem a preferência do Vilela ótimo o que que a gente tem que fazer tem que formular o que que são fazer a identificação correta do que você tem formular as perguntas pra ver as nossas prioridades aplicar o que é uma estratégia pra fazer o que é a avaliação disso fazer a reavaliação uma uma auto uma autocrítica sobre o teu trabalho você precisa fazer o que é o seu controle de qualidade e finalmente avaliar as novas condições porque o que que vai acontecer vamos supor que a gente resolveu o teu cansaço pro exercício mas a gente não conseguiu resolver o que a sua vontade de comer doce então pode ser que não seja lipotiroidismo pode ser uma variação de FGF23 que tem relação com a função hepática porque você está sei lá com uma desregulação metabólica aí entra outros problemas ah não então o que aconteceu é que hoje você está com um problema de sono o teu sono está ruim então vamos ver teu sono por isso que não tem protocolo porque a gente tem que resolver as coisas a gente tem que resolver as coisas conforme elas vão aparecendo e muitas vezes quando a gente tem quadros multifatoriais e assim a sensação que eu tenho é que são que nem os diagnósticos de TDAH você tem tanta variável que é um diagnóstico dificílimo e assim eu sugiro que as pessoas que tem hipótese de TDAH façam uma avaliação neuropsicológica você vai no neuropsicólogo e o cara tenta quantificar medidas qualitativas eu pergunto para o Muzi como é que está a tua atenção ele vai me falar tá boa tá ruim tá média isso não eu vou saber o que é boa o que é ruim o que é média aí ele vai no neuropsicólogo o cara vai falar ó Muzi decora a cor dessas jujubas aí quantas tem daqui a 5 minutos eu pergunto de novo e aí eu vejo o quanto ele prestou atenção pego a idade dele o sexo dele boto em média com a média da população e vejo se ele está muito viajando ou não e eu nem lembro que doce era que kit é juba cara então existe uma forma de você tentar quantificar a atenção a memória e o neuropsicólogo é um bom indicativo para quem tem o psiquiatra normalmente faz esse encaminhamento se a gente for falar do grande problema de hoje em dia que é ansiedade depressão e tudo mais a gente falou que a atividade física melhora isso mas o que mais o que mais fazer para o cara que eu me coloco nessa eu tenho um problema com ansiedade de você se preocupar tanto com o futuro que o presente ele fica até você atrapalha com o presente e por isso que eu gosto tanto de fazer podcast que é um momento que eu estou aqui com vocês eu não estou lá na frente eu não estou pensando no que está ou lá no passado eu estou aqui só que eu saio daqui minha cabeça vai para o presente ou para o passado e fica essa tensão de putz eu preciso fazer tal coisa não, mas Vilela tu está muito errado em muita coisa vamos lá começa a gente tem que te situar tá, tá bom então vamos lá é dormir errado eu já falei é comer errado eu já falei também é sedentarismo mas tudo isso influencia claro a gente está montando nossa linha de musculação para ele claro cara com certeza cadê o Felipe? chega aí Felipe é, influencia Felipe é tudo você é o cara direto chega aí cara olha o Robin Hood esse é o cara abaixa aqui para você aparecer na câmera mais para cá olha lá você esse é o cara o Mose te mandou uma missão você está fodido se você não comparecer exatamente qual é o prazo? é meiado de janeiro? você está querendo que eu demore mais para entregar não tem essa pressa para o que? é em janeiro né então cara qual que é o plano qual que é o plano é um projetinho em 60 dias não a gente trouxe o Felipe para porque a gente o Vileiro ali tem uma pseudo academia eu vi era top era top até eles chegarem mas está só com poeira ali né porque está com reforma na verdade foi o presente inútil os convidados vinham deixavam o presente inútil deixavam lá alguma coisa deixaram o resto de academia os caras não construíam a academia a gente vai matar e aí eu não tenho mais desculpas nenhuma para não treinar entendi até a esteira ele conseguiu a gente vai chicotear o Vileiro para ele treinar vai ser muito legal Felipe você volta aqui depois que estiver pronta a bagaça aí mas tudo isso influencia tudo influencia mas digamos que eu tivesse com tudo isso ok eu não estaria porque a vida inteira foi assim mesmo quando eu treinava não é que você não estaria mas você provavelmente teria um basal menor entende você teria picos de ansiedade teria momentos com ansiedade mas na média seria menor na média seria menor se você fizesse um tracker de meses você ia ver que tem mais momentos de menos ansiedade do que o oposto é uma forma que você tem de ajudar o seu cérebro a diminuir a ansiedade óbvio que alguma coisa vai restar e vai ter ainda de ansiedade que aí você teria que ter um tratamento profissional mas uma coisa que é louca que eu comecei a fazer depois que você veio aqui é o lance de acordar abre a janela e tal e me expor a claridade isso me ajudou eu não consigo mais dormir até muito tarde mas posso ter dormido que bom hein mas isso é ruim porque as vezes eu vou dormir 4 horas da manhã e eu vou acordar 9 horas no máximo cada um com seus problemas e antigamente agora tem que dormir mais cedo o muse acorda 4 e meia nossa com pique ainda a galera fala as vezes nos meus comentários cara porra eu queria ser igual o muse acordar cedo acordar cedão e dormir 4 horas e meia só eu falo cara o maluco tem um problema é uma insônia terminal é um problema os caras querem ter insônia terminal tá ligado que isso cara hoje foi um exemplo disso eu acordei tão louco porque fiquei na minha cabeça assim não eu já vou novelar lá a noite porque amanhã sexta-feira a gente tem esses pra fazer o Wesley vai passar um dia com a Xuxa quer dizer ele vai ser a Xuxa eu vou passar um dia com ele amanhã sexta-feira aí cara ficou tanto na minha cabeça meu juro por Deus eu acordei 10 pra 5 da manhã eu levantei no automático eu fui no banheiro fiz xixi escovei o dente botei a roupa fui pra sala peguei computador não sei o que aí eu olhei e falei cara tá alguma coisa esquisita aqui o que que tá acontecendo aqui aí eu olhei o relógio era 5 e pouco eu falei não mas eu tenho certeza que eu vi 6 e meia que o relógio despertou não eu acordei no automático eu fiz tudo no automático eu acordei sentado na mesa assim olhando o computador respondendo mensagem cara eu tô mandando mensagem pras pessoas 5 da manhã velho isso vai dar muito errado não eu fiquei imaginando pra aquele paciente que homem ou mulher que recebeu um na madrugada assim eu fico imaginando o cônjuge filha da puta já tá recebendo mensagem tipo vai dar então vocês me desculpam alguém aí que recebeu mensagem essa hora fui eu que mandei não tem nada ruim fala pra minha mulher que se eu receber mensagem de manhã é do muze 4 da manhã 4 da manhã é o muze não calma que a tua mulher tá com a minha estudando é verdade ela tá bem acompanhada tá tudo bem tá tudo graças a Deus mas os caras mandam velho os caras não entendem que é um eles acham que você quis ter isso tá ligado de dormir pouco não gente porra se o muze pudesse ele daria um dedo pra dormir 8 horas eu acho que eu daria uns dois dedos cara é porque quando eu fico sem dormir eu começo a alucinar cara você contou uma vez aqui não foi você falou que você tava indo pra um restaurante e teve um desligou o cérebro teve aquilo lá teve aquela história teve um teletransporte ele desligou aqui e ligou lá de novo às vezes é tão grave que eu começo a alucinar então por exemplo o que começou a acontecer a gente foi pra Porto Velho tem em novembro agora não lembro a data certinha só que aconteceu tudo de um jeito tão bizarro que eu o Renato e o Júlio a gente ficou sem dormir sexta-feira o Júlio ele tava ele tava fazendo presença em Manaus ele ia encontrar com a gente no avião de conexão caramba as 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 duas da manhã ou as três da manhã em Manaus pra gente ir pra Porto Velho olha o rolê dos caras era assim né só que aí o que aconteceu sexta-feira eu tinha que operar com o Zé aí eu já acordei cinco da manhã porque tem que estar no hospital às seis né porque também a gente tá fazendo um negócio legal a gente tá fazendo um projeto filmando algumas cirurgias pra mostrar pra galera eu vi legal pra galera perder medo de 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 porque assim diagnóstico cirúrgico é sempre um estigma né cara vou ter que operar nossa tipo é o corredor da morte cara não não é a gente opera pra melhorar então a gente tá fazendo isso a gente pega cirurgias muito simples e cirurgia muito complexa então tem cirurgia com robô tem cirurgia de ombro tem cirurgia de coluna tem tudo mas estamos fazendo isso então tinha que acordar mais cedo só que aí o que que aconteceu a cirurgia foi além do que eu previsto porque cirurgia abriu sempre tem alguma coisa lá dentro que não tá muito legal aí no atlas tá que é de um jeito você abre não tem não tá no lugar o negócio que era pra tá lembra da artroscopia você tá olhando o demônio no espelho e o que você tá enxergando é estrelinhas que diabo aqui não mas aí teve que mexer bíceps teve que fazer uma tenodese de bíceps e cirurgia é imprevisto não tem jeito então muda a coisa porque você vê aquilo que tá acontecendo na hora enfim a cirurgia era pra ter acabado 10 da manhã acabou meio dia só que aí deu meio dia eu tinha que gravar outra coisa que eu não lembro ah não a o voo né não eu tinha uma aula lembrei perdão eu tinha uma aula que era isso foi na zona sul aí eu tinha uma aula que era quase no centro aí meu peguei carro fui lá pra 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 onde eu tinha que ir e aí eu fui dar uma aula que era uma aula da uma até as seis e o meu voo ele era as dez só que o que que aconteceu nessa sexta-feira foi acho que dia vinte e quatro vinte e três uma coisa assim tava um trânsito e uma chuva em São Paulo que terminou as seis horas né eu peguei um táxi eu falei assim não o embarque é as nove vamos chegar em Guarulhos vai dar boa cara era nove horas e eu tava pegando a avenida que vai pro aeroporto de Guarulhos então eu tava com a adrenalina aqui e tava eu e o Renato falando no telefone oi aí onde você tá oi aí onde você tá ele ia no mesmo voo ele ia no mesmo voo ele tava vindo de outro lugar esqueci de onde ele tava vindo do trabalho também e eu tava vindo dessa aula que eu tinha dado então pensa o seguinte eu saí de de manhã eu enfei eu enfei minha roupa na mochila operei de manhã dei aula à tarde e assim o resto do tempo eu fiquei no carro né rezando pra chegar no coisa assim com a adrenalina lá em cima o voo não embarcou às nove não embarcou às dez embarcou às onze a gente foi chegar em Manaus três da manhã o Júlio ele tava esperando o voo desde a uma da manhã dentro do avião era três e meia o voo saiu a gente chegou em Porto Velho era cinco e vinte e quatro da manhã a gente tinha acordado vamos lembrar sexta-feira às cinco da manhã você ficou vinte e quatro horas acordado chegamos no hotel falamos com com o pessoal que o Pablo que tinha organizado o evento falou pô será que dá pra gente chamar as outras pessoas que vão dar aula e a gente dormir pra gente poder né tá melhor apresentável pra tarde eu falei não hoje o dia é só vocês um anfiteatro estufado de gente oitocentas pessoas esperando a gente né aí o Renato falou tá bom 24 horas virado a gente tomou café tomou banho pôs a roupa e fomos pro pro anfiteatro ficamos até lá até oito horas da noite voltamos pro hotel e aí teve todo o rolê de foto a gente tirou foto com as oitocentas pessoas a galera não manja mas isso é um puta de um trampo né cara tá com foto não porque você fica parado imagina quem tá esperando a filha tá andando a gente tá parado no mesmo lugar de pé de pé de pé e a gente não para pra fazer xixi a gente não para pra beber água ou nada mas cara tiramos foto com as oitocentas pessoas ou mais oito horas da noite sábado a gente voltou pro hotel e aí o que a gente vai fazer cara vamos jantar nenhum de nós três conseguiu levantar a gente parou no meu quarto eu, o Júlio, o Renato cara vamos ficar aqui um pouquinho aí deu 36 horas acordado 30 mais ou menos o nosso voo de volta era uma da manhã cara são nove horas a gente vai dormir vamos comer os caras são malucos a gente comeu aí veio mais um pessoal visitar a gente no hotel a gente recebeu as pessoas tirou foto com elas beleza era meia noite chegou a galera pra levar a gente fomos pro 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 aeroporto chegamos lá uma da manhã e foi assim Porto Velho Brasília Brasília BH BH São Paulo não tinha troca de avião tinha meu Deus cara ou seja a gente saiu de Porto Velho uma da manhã chegamos em São Paulo meio dia dava pra ter ido dar aula em Portugal e voltar é praticamente mas quando a gente chegou em BH cara eu tava tão fora assim que e no aeroporto a galera parando vocês ou não não parando tirando foto cara eu nem sei que cara que eu tava devia estar com uma cara de lobisomem assim o Renato sorria o Júlio grunia e eu sei lá eu tava com uma cara de eu não tô aqui né deixo sua mensagem ainda pôs o sinal responderei quando possível é sério eu acho que eu tinha o meu tava passando meu óculos o Renato ele tava fazendo um story ele falou assim eu tô aqui e minha suprarenal e o cortisol aí eu falei assim filha da puta cortisol eu vou te dar carboidrato eu catei uns açúcar que tinha na cafeteria e comecei a tacar açúcar nele e o Renato começou a rir e eu fiquei mais puto fui lá e dei um tapa nele e ele fazendo um vídeo assim aaaaa eu falei cara depois que passou isso eu olhei no meu story cara eu fiz isso mesmo eu achei que eu tinha sonhado caralho velho aí o Muzi no outro dia deu uma dormidinha mais pegadinha pra recuperar aí ele dormiu 6 horas não 4 aí ele foi longe ele falou hoje eu vou dormir pra caralho aqui porque vou dormir pra caramba aqui ó aí meteu 6 horas não quis nem saber cara não mas a gente ficou acordado das 6 meu das 5 da manhã de sexta-feira até meio dia do domingo tá nem rave acho que fulano faz isso nem com bala com drops o cara pra tomar o que ele quiser quero ver com 40 anos aguentar essa paudeira e meu e dando aula né e atenção pra fã se o cara tá sozinho assim em meio de um lugar o cara até vai mas o programa é você tá em público gente batendo fotos e dando aula por exemplo eu não falo palavrão eu sou uma pessoa sei lá eu tento ser uma pessoa sei lá com bom senso eu lembro que eu falei uns palavrão assim na aula eu falei cara mas eu não faço isso cara então o pessoal de Porto Velho se eu falei uns palavrão desculpa né foi querendo porque a quinta série fica um paulinho da quinta série assim falando fala 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 hahaha sabe ele fica aqui louco ele fica um irmão espiologo aqui sabe tipo fala 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 hahaha e ri eu falei algumas então galera de Porto Velho obrigado o carinho de vocês é sensacional vocês receberam a gente super bem estamos muito felizes com o resultado de tudo que a gente fez mas desculpa se eu falei algum absurdo mas foi por força de sono menor né privação de sono privação de sono dá uns problemas ruins dá um banho pode matar né privação de sono pode matar é verdade aquele papo que você não recupera o sono que você perdeu é privação de sono acumula então se você dorme menos você tende a ter que recuperar depois não mas eu não dormi uma noite eu consigo dormir 12 horas seguidas eu não vou recuperar aquilo que eu perdi você tenta dar uma maquiada mas tem também uma curva em 1 se você dorme mais do que 12 horas você tem problema também sono ele tem o mínimo e o máximo tá 10 agora 10 horas cara quando dorme muito é muito ruim você acorda zoado se você dorme menos de 7 horas naturalmente ou mais que 9 horas e meia 10 horas tem alguma coisa errada não é normal assim tem alguma coisa com uma desregulação orgânica ou de ordem psíquica não tá normal e uma coisa legal cara a gente tem uma fase do sono chamada REM que é Rapid Eye Movement que é o movimento rápido dos olhos você consegue ver quando a pessoa tá dormindo os outros mamíferos fazem isso também gatos e cachorros e tal e parece que o nosso ninguém sabe direito porque o REM existe a gente sabe que tem que ter o REM e ali a gente sonha e tem uma importância o sonho é debatido e tal ninguém sabe também direito porque existe o sonho mas parece que o REM é muito importante cara e de novo ninguém sabe exatamente porque mas a gente sabe que é importante e a gente sabe que é importante porque quando você priva uma pessoa muito tempo de sono assim que ela dorme o cérebro pula as três primeiros estágios e vai direto pro REM ele pula ele ignora a indução e já vai pro REM eu perguntei pro professor de neuro pra mim eu vou te contar o que ele me contou deixa eu só eu tô fazendo um vlog do meu eu vou ser cara de pau aqui eu não sei se tem problema eu tô fazendo um vlog pro meu tô fazendo uns vlogs pro meu canal do YouTube eu trouxe a minha GoPro ali você acha que eu poderia botar filmando aqui pro editor depois botar uma musiquinha manda aí pega ali ô Matheus que é o editor aí depois você bota uma musiquinha ali pra não dar direitos aí ou cortar o filela derrubar no seu canal do YouTube pode continuar seu neuro meu professor de neuro ele me ensinou um negócio e aí eu vou ensinar pra tu eu vou ensinar pra tu eu vou mostrar pra tu e depois você corrige deixa eu ver o que que é em cima e o que que é embaixo aqui é em cima e aqui é embaixo tá bom já me localizei vou ter que realmente desenhar de ponta cabeça então pode desenhar normal depois se vira também qualquer coisa ah isso é um dois trabalho é bom o sono REM rapid eye movement o francês ele tem uma uma definição mais legal ele chama de sono paradoxal olha que bonito por que sono paradoxal porque em vez de você aprofundar aquilo que é o seu nível de consciência na verdade você aumenta a função cerebral sobe ah é? por isso que o francês chama durante o REM né e é a hora que a gente tem por exemplo fixação de memória né tem uma coisa legal que por exemplo o sono que faz mal a gente perder e o que a gente perde com o envelhecimento é o sono delta que é? é o sono intermediário é o antes do REM é o antes do REM é o sono profundo a gente vai perdendo ele ele é o que a gente vai perdendo com o envelhecimento e por isso que a gente começa a envelhecer cada vez mais rápido por isso que a gente aumenta o que é por exemplo a nossa produção endógena de glicose ah todo velhinho que dorme pouco ele começa a desenvolver diabetes ou pelo menos resistência à insulina né por conta disso né mas o que é interessante eu lembro que o meu professor me explicando isso ele desenhou o que é o cérebro e ele falou Paulo vamos pensar o cérebro como se ele fosse um edifício a parte mais baixa dá um verde por favor olha só fica louco a parte mais baixa onde acontece tudo aquilo que você passou no dia tá ele tá aqui numa região que a gente chama de hipocampo e o hipocampo ele guarda tudo o que você viu no dia cheiro cor luz ligação da sua mulher textura textura tudo a gente consegue guardar mais ou menos 20 trilhões de bilhões de bytes por dia por isso que a galera que mexe com computação fala de big data né então big data quem como que eles conhecem você eles conhecem você pelas perguntas não pelo que você fala em entrevista né por isso que essa lei de proteção geral dos dados é importante o que você fala em entrevista você mente né tem um livro de um cara que fala isso né porque as pessoas mentem né e uma das coisas que ele fala é do big data é que aonde as pessoas que querem saber quem você elas procuram você nas perguntas que você coloca no google olha cara isso é perigoso isso hein e nas e nas eu não queria ver a caixa de perguntas do paquito cara no google pois é não mas piora e nas frases que você coloca de busca em site pornô caralho irmão você já pensou o bode que dá então os caras que mexem com big data eles procuram eles classificam as pessoas pelas preferências delas que são as coisas que elas mais querem saber do google e aquilo que elas gostariam de fazer dos sites de coisa pornô olha que louco isso é uma arma só o google é uma arma imagina você sabe que naquele determinado população de pessoas em idade localidade eles gostam mais disso aí você joga anúncio joga informação sobre o oposto ou sobre aquilo é uma puta arma bom tendo isso vamos voltar do nosso big data imagina que o seu hipocampo ele guarda mais ou menos 20 trilhões de bilhões eu não gosto tanto de ruiva assim tá só um sei lá achei que deveria se vazar essa pesquisa aí por aí nossa vilela vou falar uma coisa olha o músico tem um braço a Roberta é um vozinha enfim lá 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 hipocampo 20 trilhões de bilhões de bytes tá bom e aí a gente tem o córtex que é a área que a gente pensa e o córtex a gente tem várias áreas diferentes que estão relacionadas com coisas por exemplo matemática memórias emocionais sei lá calendário tá e aí durante o REM o que que você tem você tem o desprendimento dessas memórias e a caminhada delas para seus devidos lugares por que que às vezes trabalha mais porque algumas das memórias elas são exato e elas são compartilhadas né então por exemplo você combinou de viajar com a sua esposa então tá aqui emoção mas também entra na parte calendário né pra você guardar né e aí você tem ainda uma coisa que é uma das coisas que eu aprendi com o Wesley né que é a a informação básica da memória o engrama né e o que que é o engrama na formação dele você tem o que a gente chama de processos sujos né ou seja nessa memória tem muita coisa aqui né como é que foi a combinação de eu viajar com a Roberta que a gente ia viajar que não importa tanto é existia o contexto né a gente tava no restaurante fazendo o pedido alguém tava ligando chamando no whatsapp esperando sei lá o táxi enfim tinha que limpar tudo isso inclusive pra conseguir ter isso então imagina se a gente fosse fazer um desenho pictórico né o seu subconsciente né como se fosse o fundo de um lago né você tem lá o fundo de um lago e nesse fundo do lago a gente tem as bexiguinhas do reservatório de dopamina todas uma do lado das outras em algum momento a gente tem a superfície do lago então o suno-hem é você cortar elas opa corticalizou opa corticalizou opa corticalizou o que que as vezes dá confusão dá confusão que muitas vezes pra gente fazer essa lembrança do processo sujo o teu cérebro cria uma história um contexto esse contexto é o sonho é o pesadelo porque ele precisa misturar o que que você aliás ele precisa criar um contexto pra aquela memória ela ter uma relevância lembra uma das primeiras coisas que eu falei pra você em relação ao livro do steven pinker né como que a mente funciona ela precisa ter gavetas específicas pras coisas ela tem a capacidade de categorizar essas informações então ah isso daqui é uma jujuba né foi o exemplo que eu dei é um doce é um snack ele é doce ele tem sabor de fruta né então ele tá junto por exemplo com o bolo de chocolate mas o bolo de chocolate tá na gaveta do chocolate ele tá na graveta das frutas a gente tem a mesma coisa aqui a gente quer adicionar ou corrigir algo não tá certo tem uma outra coisa algumas bexiguinhas e a maioria delas vão furar e não vão corticalizar o que que é corticalizar é se tornar uma memória de longo prazo mas a maioria das coisas que você aprende você esquece por que? porque é importante esquecer é importante? imagina você lembrar de tudo é muito caro né cara você lembrar de tudo que acontece é muito caro mas por que que a gente acha que esqueceu e aí você vai fazer alguma coisa que lembra uma coisa que aparentemente tava escuro eu vou dar um exemplo ficou armazenado ali só você não tá tendo acesso precisa de um estímulo pra ter aquele acesso muitas vezes é importante por que que um dos bons métodos de estudos é você responder pergunta porque responder fazer prova fazer simulado faz você buscar na sua caixinha do que você sabe o que talvez coisas que você nem sabe mas tem coisa que é destruída totalmente ou tudo tá lá tem muita coisa você não lembra é importante não lembrar nem por processo de hipnose você não lembra não tem jeito e agora uma coisa importante no sono REM tem um paper publicado pelo Matt Walker um dos o maior hoje neurocientista que estuda sono no planeta publicou na Nature Neuroscience ele tem um livro chamado por que nós dormimos sugiro muito esse livro pra galera tem uma página porque temos sono porra nossa esse livro eu escreveria nossa cara eu preciso de um livro pra escrever pra aí vem um anestesista e fala propofol peraí tá certo cara nesse nesse paper ele mostrou que o sono REM é um momento do cérebro muito confuso porque ao mesmo tempo que se você botar uma ressonância magnética funcional um cara no sono REM ou um cara dando balãozinho com uma bola ou resolvendo jogando xadrez você não sabe qual cérebro que é qual os dois estão muito ativos se não avisar pra ninguém os dois são muito ativos o sono REM é muito o seu cérebro tá todo ativo parece que você tá acordado parece que você tá acordado por isso que o sono é paradoxal porque você sonha você cria imagens o seu córtex tá tudo ligado e ao mesmo tempo tem uma barreira dos seus movimentos serem travados às vezes você tem uns reflexos é, dá uns reflexos só que no sono REM neuroquimicamente você tá com muito pouca noradrenalina no seu cérebro serve pra quê? noradrenalina é igual a adrenalina no corpo só que no cérebro dá alerta dá porque você tem que estar dormindo não pode ter noradrenalina o Matt Walker mostrou que quando você sonha com uma coisa é por exemplo você sonha com algum trauma que você tem ou medo que você tem ele mostrou que quando você sonha com isso pelo fato do seu cérebro religar aqueles engramas neuronais num contexto com pouca noradrenalina que é pouco perigoso porque o seu cérebro identifica que tem pouca noradrenalina no outro dia você lida melhor com aquela memória porque você ligou ela num ambiente neuroquímico não perigoso porque não tem tanta noradrenalina então o seu cérebro entendeu que aquele engrama não é nocivo e no outro dia você tende a lidar melhor com ele e uma segunda possível então parece que o sono rei é importante pra lidar com questões emocionais e o segundo ponto importante do sonho é porque ele pode ajudar você porque que o sonho foi selecionado pela evolução porque que a gente sonha ainda e outros animais sonham muito possivelmente além dessas questões porque ele pode evitar que você faça a cagada então digamos que você sonha que fez uma coisa e cara sua clínica fudeu sua reputação fudeu seu podcast foi cancelado e você sonhou com aquilo muito provavelmente você vai pisar em ovos com aquilo na sua vida real o sonho teve uma consequência ruim tinha um sonho direto de eu chegar na escola e tava faltando alguma coisa ou sapato ou camisa aí você começou a conferir se tava com o sapato antes de ir pra aula eu não sei mas era um saco isso né aí você volta pra casa e não sei o que é uma das funções que a galera diz é isso você sonha que você sonha que fez um comportamento deu uma puta de uma cagada terminou com a sua namorada porque você fez aquilo e aí você ficou super mal no sonho e você lembra quando você acordou talvez você não faça aquilo porque você ficou mal quando você sonhou sonho pode ser uma representação dos nossos medos eu te pergunto pelo seguinte as situações sempre que eu dormi estressado eu sonho que eu tô nu em algum lugar e nu assim cara é real eu sonho que eu tô pelado pra caralho e assim eu tô em algum lugar e olha que olha que interessante né aí o pessoal vai falar ah beta gado ah foda-se eu sou casado essas coisas não faz diferença você tem três mulheres em casa meu foda-se o que que eu penso eu penso assim caralho o que que a Roberta vai falar quando eu descobri que eu fiquei pelado aqui nesse lugar e é umas coisas nada a ver tem essa é difícil sim Paulo é difícil saber se representa desejo ou se representa medo o que a gente meio que sabe hoje é que é uma atividade reverberativa dos neurônios é como cãibra tá bom como assim no músculo é tipo uma cãibra no músculo cãibra é uma atividade induzida pelo excesso da atividade só que é uma atividade não controlada cara é isso aí assim como o manguito rotador é para a neurociência estudar coisas que você não gosta muitas vezes pra você uma cãibra com sonho se você treinar vamos supor que a gente você tá destreinado treinou muito o bíceps agora você começa a ter cãibra tá porque o teu músculo ele entra espasmo na fase de recuperação se você trabalha muito sua mente a cãibra da mente é um pesadelo por exemplo cara você estudou você ficou o dia inteiro estudando um negócio específico ou jogando um jogo de videogame ou pensando em outra coisa e aí de noite meio que sobra um pouco daquilo e você sonha com aquilo mais ou menos isso você acredita que as pessoas que falam por exemplo que elas resolvem problemas nos sonhos por exemplo ah eu dormi com um problema eu acordei e eu tinha sonhado com a solução dele você acha que isso é verdade ou você acha que isso é uma autossugestão por conta do que a melhora de lidar com o problema naquela situação acordar de manhã e pensar numa solução eu acho que os dois cara por exemplo é possível é as vezes o sono bom por si só te dá uma capacidade melhor de raciocinar e encontrar uma solução e as vezes você sonhou com uma coisa que te deu a solução como essa ideia do sonho criar possíveis realidades para ajudar você a lidar com a sua realidade criativamente acontece muito isso Otto Lowy tem um cara chamado Otto Lowy foi o cara que descobriu a sinapse colinérgica a sinapse de acetilcolina agora você vem olha que louco cara ele fez um experimento que ele pegou um coração de um sapo e colocou num recipiente aí desse recipiente saia um cano para um outro recipiente com outro coração um outro sapo esse primeiro coração ele tinha o nervo vago intacto e aí ele estimulava com eletricidade o nervo vago o coração contraia ninguém sabia na época 1940 por aí 1930 ninguém sabia na época o que que fazia o coração contrair é o nervo que belisca o que que tem ali ele hipotetizou que é uma substância química como é que ele fez para descobrir isso ele fez isso se é uma substância química a substância química vai vazar para a água se vazar para a água vai até o outro coração e deve contrair o outro coração também caralho que esperto experimento é laboratório você tem que ter sacadas e o coração contraiu então ele descobriu que foi uma uma reação química o nervo vago deve ter liberado alguma coisa ali que infectou a água e fez o outro coração contrair já que não tinha nenhum nervo vago no outro coração ele disse que sonhou com esse experimento caramba ele falou que sonhou ele falou isso no discurso do Nobel que ele ganhou ele falou cara eu sonhei e o filho da mãe disse que na primeira noite ele esqueceu do sonho na manhã isso é mentira eu ia falar minha nova só para sacanhar ele falou e aí ele disse que depois ele sonhou de novo na outra noite acordou e foi para o laboratório e o sonho lúcido tem alguma explicação? e ganhou o prêmio Nobel caramba sonho lúcido tem alguma explicação? de você se ligar que você está sonhando no sonho? cara que já aconteceu comigo já aconteceu com vocês eu acho que é treino eu acho que é treino eu já treinei para fazer isso você tentar alguma coisa assim e treinar para sonhar alguma coisa também ou é só aleatório às vezes dá certo acho que a melhor explicação que a gente tem é essa reverberação é a queimbra você pode fazer meditação antes de dormir que é uma coisa que é um exercício que eu já fiz com o Wesley me orientando então eu tinha muita dificuldade que é atenção plena então eu fazia esse exercício às vezes porque às vezes eu estava muito estressado muito estressado e assim eu vou te confessar uma coisa eu sempre tive muito preconceito com medicação psicoativa sempre medicação que mexe com o cérebro a coisa que eu mais tenho medo é perder minha faculdade mental por mais que não seja muito o pouco que eu tenho faz falta se eu tivesse muito pode levar tanto que o episódio lá que eu fiquei sem dormir que a Roberta me levou para o Círio cara que eu comecei a desligar eu fiquei muito assustado você falou comigo depois o meu maior medo no outro dia eu liguei para o Wesley e falei ó tá foda meu maior medo era eu ficar ligando desligando do jeito que eu estava imagina era que nem aquela pecha do Procurando Nemo lá Doris lá minha memória durava 10 segundos cara aquilo é assustador mas aí enfim o que que o que que eu tenho muito presente meu eu tenho esse medo em relação a cognição né então eu tenho muito medo de usar medicação psicoativa qualquer tipo né e aí eu estava conversando com o Wesley né e eu entrei dentro do que é essa essa mindfulness eu cheguei a ler um livro do como é o nome do cara eu ia falar não é corbezieira é cor aquele azulzinho com branco o azulzinho com branco exatamente então vamos chamar o candel aqui porque o candel que tem aquele livro né o templo do não sei o que lá o que aqui na verdade enfim isso é outra história bom bom aí o que que o Wesley me falou eu falei olha o que você pode fazer antes de você dormir é você começar a criar as situações pausadamente né e você tentar vivenciá-las e olha que curioso lembra do trabalho do cara que era coronel da marinha americana que formava os fios então uma das coisas que ele fala é que quando você está estressado você pensa numa quantidade de palavras por minuto infindável você tem noção quantas palavras você pensa por minuto quando você está estressado não faço ideia chuta um número 15 mil mil você pensa mil palavras por minuto é por isso que você não consegue colocar seu pensamento no lugar então o exercício que o Wesley me passou era um exercício de desacelerar esse pensamento então deitado na cama né olha só põe uma música assim pra você concentrar na música pra você entrar no ritmo da música porque a música toda música tem um ritmo você ganha aquele ritmo ganhou aquele ritmo começa a contar uma história leva a sua atenção ou leva a sua atenção melhor você contar não atenção plena é assim a nossa atenção é negociável atenção ou tensão atenção se eu por exemplo falar pra você Vilela presta atenção no seu pé tocando o chão você presta você joga a sua atenção pra lá ela é negociável até então você não tava até então você não tava se você não negociar com a sua atenção e levar ela pra um lugar ela fica pipocando nos problemas no futuro no amanhã e eu só falei pro Paulo falei cara quando você deitar na cama tenta estar na cama não amanhã não no seu paciente de hoje não na cirurgia de sexta vem pra traz a sua atenção pro momento presente e pra fazer isso você pode usar caso não consiga sozinho estratégias uma música lembra de algum lugar leva cria uma história de um lugar que você gosta que te gerava calmaria imagina você caminhando naquele lugar sentindo a textura do chão no meu caso o que ele mandou foi ele me orientou foi fazer isso entendeu e aí você começa a desligar um pouco cara porque quando você está pensando na textura do chão de um lugar que você está criando que era na sua infância era legal e você ficava feliz e é um lugar seguro a sua atenção está lá não está nos problemas então a sua ansiedade começa a reduzir chama Mindfulness atenção plena tem uma aula lá na RD que eu ensino a fazer isso pra mim o que ajuda é um filme ou uma série também você tira a sua atenção e começa a me dar sono é mais ou menos isso só que nesse caso a gente faz dentro da cabeça então o que eu contei pro Wesley que foi a minha saída eu imaginava eu em Marília eu chegando na casa da minha mãe quantos passos tinha da calçada até o portão fechando o portão o portão era barulhento o portão era de metal o peso do portão é o detalhe é eu encaixando e aquele último encaixe do portão que não é preciso então eu tinha que pegar com a minha outra mão juntar os dois portões e empurrar a maçaneta e dar duas balançadas pra ela conseguir fazer o encaixe total você fica uns 5 minutos fechando o portão na sua cabeça e aí você vai acalmando você vai desligando e uma hora você começa a ter um pouco de sono porque sua tensão tá lá tirou ela do lugar e você tenta refazer cada passo é que a conversa ele já começa a achar mas a técnica é essa você refazer cada passo então é o lance do conta carneirinho também que o pessoal fala o conta carneirinho é o monótono né mas hoje pra gente eu nunca consegui contar carneirinho 3.0 assim atualizado eu hoje o que eu gosto de fazer eu gosto de ensaiar o meu dia como ele vai ser no dia seguinte eu preciso muito fazer isso por exemplo isso não te traz ansiedade? não isso me tira a ansiedade não, mas antes de dormir você faz isso? isso torna mais previsível o dia também exato eu tô tornando o meu dia previsível tem duas coisas que vão tirar a tua ansiedade eu vou deixar o Wesley colocar mas eu vou te falar o que funciona pra mim ter rotina porque é previsibilidade e pensar as coisas antes de fazer sabe o que eu faço cara? eu não passo o meu dia antes de dormir mas eu tenho algo parecido com você antes de sair do meu escritório quando eu começo a desligar ali eu sou um cara que durmo cedo hoje isso daqui é a última vez que eu fui dormir 23 horas meia noite que eu vou dormir hoje deve fazer sei lá quanto tempo eu durmo cedo bem cedo então 9h30 por aí eu já começo a desligar cara antes eu preciso é quase um toque eu olho minha agenda e eu vejo o que tem que fazer no outro dia e aí eu olho ali e falo cara tá tudo na agenda então amanhã é só eu obedecer esse comando aqui aí eu me acalmo agora se eu preciso ligar pro MUSE a 1h da tarde e eu não tá na agenda eu não consigo dormir enquanto eu não levantar escrever na bosta de um papel e deixar na frente do meu computador ligar para o MUSE uma hora eu escrevo meu bloco de notas cara se eu não fizer isso eu fico aquilo na minha cabeça porque eu vou esquecer porque é importante agora ele repassa eu tenho que deixar em algum lugar extra meu cérebro e daí amanhã eu acordo e respeito aquele comando e eu tenho que pensar o que são as atividades não repetitivas como é que eu vou falar isso Wesley me ajuda as atividades que não são cognitivas as atividades mecânicas carimba coisa mandar e-mail antes disso por exemplo sexta-feira que é o meu dia cirúrgico então eu vejo na hora do jogo do Brasil não amanhã a gente vai fazer um tour e a gente vai gravar em tudo que é canto mas por exemplo amanhã eu não vou principalmente amanhã que não é uma rotina minha e hoje que eu vou dormir um pouco mais tarde então principalmente porque eu vou mudar a rotina e principalmente que eu vou dormir mais tarde o que eu faço eu durmo pra me acalmar senão eu fico com a sensação assim eu tenho só 6 horas pra dormir eu tô sem 5 horas pra dormir eu sou essa pessoa que fica contando o contrário porque eu sempre tive que fazer isso na minha vida tinha época que a gente passava visita na enfermaria de ortopedia e cara isso me fez muito bem no sentido de me deixar uma pessoa rígida a gente tinha que passar visita 4 da manhã disciplina né porque 7 da manhã tinha que estar no centro cirúrgico paciente anestesiado com a mesa pronta esperando o professor para operar ou era isso não tinha conversa a conversa era essa enfim então nessas condições isso já me acalma por quê? porque já me tira essa sensação eu tenho só 4 horas pra dormir eu tenho só 5 horas pra dormir muita gente não consegue dormir porque fica pensando desse jeito ah eu tenho pouco tempo pra dormir eu tenho pouco tempo pra dormir a Roberta é uma dessas pessoas se ela fixa no que ela tem que ela tem pouco tempo pra dormir cara ela rola do meu lado a noite inteira e outra coisa que é importante é quando você acorda de madrugada não olha a hora eu sei que é muito difícil mas cara se você levanta não olha a hora não faz bem mesmo tenta relaxar imagina seus músculos meio que derretendo na cama afundando na cama faz um mindfulness por isso que você olhar a hora ferrou você vai ver ali daí você vai começar assim ah eu tenho 2 horas e 30 e aí puta aí acabou seu sono e foi o que aconteceu isso comigo hoje porque eu tava com tudo tão planejado na minha cabeça que eu despertei 10 pra 5 e saí fazendo as coisas aí eu olhei mas tá errado esse relógio às 5 da manhã ainda não puta que pariu mas por exemplo eu penso as coisas que tão no automático então eu levanto eu penso levantando da cama ficando deitado em cima do meu lado direito sentando na cama pegando meu chinelo de cirurgia que tá no meu armário ou então eu fico lembrando aonde eu deixei porque às vezes eu deixo no hospital então a última vez que eu operei eu deixei então eu sei que tá lá no Moriá no vestiário em cima do armário 42 é onde eu deixo estratégico a galera deixa o sapato de cirurgia no vestiário mas faz você ficar carregando pelo aí pra cá e eu penso em todas as coisas que eu tenho que fazer mecanicamente aí eu vou acalmando 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 eu vou pegar um táxi o táxi eu vou colocar tal endereço o cara vai me deixar em tal lugar eu vou levantar eu vou dar até espaço eu vou entrar no hospital vou colocar máscara pipipi e isso vai me tomando tempo e vai me acalmando por quê? porque eu vivo eu tento viver as coisas em tempo real é um movimento contrário é uma força contra a ansiedade a ansiedade ela tem a propriedade de fazer você querer viver antes daquilo acontecer quando eu trago as coisas pro tempo presente natural eu ensaio na minha cabeça o que eu vou fazer isso me ajuda muito a acalmar principalmente coisas muito importantes quando eu vou dar uma aula muito importante quando eu vou ser questionado por algumas coisas então sempre em situações de estresse eu ensaio na minha cabeça e por isso que por exemplo a maioria das pessoas quando aprendem a fazer isso elas precisam de um tempo pra ensaiar aquilo eu faço muito isso antes de dar aula esse dia em Porto Velho eu tava muito cansado então eu peguei abri minha palestra eu peguei sentei no cantinho eu pedi pro usar o banheiro todo mundo achou que eu tava cagando não eu fui lá entrei no banheiro né abri a palestra aquela olhadinha de 8 minutos antes e encadiei o que eu ia falar por quê? porque também com sono sua cabeça ela não te responde tão bem assim né aí eu peguei olhei vi que eu tinha decorado a ordem dos slides que eu tinha decorado os assuntos beleza agora vamos embora então isso acho que é uma é uma dica né você viver as coisas tem até um tem um filme cara que eu não lembro o nome desse filme não sei se você já assistiu é um sujeito que ele é capaz de viajar no tempo então ele por exemplo ele vive uma coisa e ele passou uma experiência ruim então ele entra num lugar fechado e ele faz uma coisa e ele volta você assistiu esse filme? lembra? e uma coisa muito icônica ele sai com uma menina que ele é apaixonado e aí ele é um desastre na cama com a menina aí a primeira coisa ele ah pera um pouquinho ele entra no armário e volta no tempo logo antes dele dormir com a menina só que ele faz isso 15 vezes por quê? porque aí na realidade na décima quinta realidade que ele voltou aí ele faz o diabo tudo que a menina gosta e a menina sai apaixonada por ele aí ele ha ha malandrão 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 isso na verdade é a capacidade que a gente tem de simular na nossa cabeça as coisas que a gente vai fazer e que se você faz isso em vez de você ficar com medo das coisas que você tem que fazer isso vai te dar calma isso vai te dar calma pra coisas difíceis por exemplo hoje pra mim sei lá dar uma aula me expor numa situação sei lá onde eu não esteja habituado mas pra quem vai fazer uma prova se imagina sentado fazendo a prova exercita você sentar num lugar e ficar sem olhar no telefone sem falar com ninguém sem ficar pescando ficar lá 4 horas sentado olhando aquilo com barulho de salgadinha às vezes em volta tenta mimetizar o máximo possível as coisas tem uma coisa que funciona pra mim é por isso que alguns músicos vão fazer reconhecimento de palco antes de fazer o show os caras vão lá pisam isso aqui então é desse jeito é uma coisa que eu faço é tentar imaginar o pior cenário possível quando eu tô com medo de fazer alguma coisa ou ansioso demais imaginar o pior cenário possível sentir aquela sensação de ter falhado ou dado errado da pior maneira possível e aí eu falo tá a pior coisa pode acontecer é isso tá então beleza então eu vou fazer tudo tudo que for menos aquilo já tô melhor entendeu isso quando você vai vai fazer um texto pela primeira vez qual é o pior cenário possível ninguém dá risada é o pessoal levantar e ir embora não sei o que tá então eu tô acostumado se ninguém der risada eu já sei qual vai ser a sensação entendeu e aí eu vou lá e eu venço esse medo de contar a piada pela primeira vez entendeu pra mim funciona não sei se pra todo mundo funciona isso fala aí Lenk aí eu vou contar um negócio eu acho que é uma boa estratégia cara porque só que também acho que não pode ser um cenário muito extremo porque senão desmotiva não tem que ser uma dose organizada ali então mas mas normalmente eu vou pro extremo é às vezes funciona né funciona mas talvez não seja pra todo mundo não não é o extremo tipo eu vou no palco eu tropeçar cair quebrar a cabeça esse vai ser o extremo o extremo dentro do possível do que é o natural né que acontecer e aí tem as situações do ambiente estar em um ambiente saudável ou não por exemplo eu não gosto de usar pré-treino eu tolero muito pouco estimulante ou posso falar que eu não tolero são alguns só que eu uso em situações muito delicadas eu consigo usar um pré-treino que tem baixa cafeína no caso o da Max Titanium o Oros 150mg eu lido bem mas por exemplo se eu passar mais que isso cara eu fico muito mal eufórico pior que isso sabe o que começa a acontecer comigo durante o treino eu começo a discutir na minha cabeça e aí na minha cabeça só vem coisas difíceis que eu vivo no meu dia a dia críticas agressões injúrias e aí eu começo a discutir e cara isso me faz um mal Wesley porque assim o meu dia começa ruim e aí é Deus treino também exatamente para você ter uma ideia já teve dia que eu deixei de treinar porque eu estava discutindo tanto dentro da minha cabeça com as coisas e coisas que nunca aconteceram e que nunca aconteceriam eu esqueci a pessoa que falou isso falou que 99% das coisas que a gente imagina nunca vai acontecer isso é ansiedade você quer desenhar isso e eu criava coisas tão reais tão reais que por exemplo eu ficava imaginando assim ah eu vou discutir com aquela pessoa ela vai responder isso aí eu vou responder isso e se ela responder aquilo aí eu respondo isso aqui e se ela responder aquilo outro quer dizer eu estava discutindo pela pessoa comigo e eu sabia que depois no final essa pessoa ela não conseguia formular um argumento mas eu era tão complexo na cabeça que eu falei não vou colocar todos os cenários possíveis que nem você falou do cenário mas de uma forma ruim por quê? porque o ambiente fica ruim e no meu caso ficava ruim como? por quê? porque eu transformava o meu ambiente psíquico por um estimulante e que às vezes não era nem necessariamente um pré-treino era por exemplo exagerar na dose de café cara eu já atendi muito paciente na clínica que foi só reduzir a cafeína é mesmo? a pessoa toma 10 xícaras por dia 12 xícaras aí vai ficar ansioso aí outra isso diminui libido porque o café ele é um inibidor de ADH e o ADH está relacionado com o libido você tem uma relação muito grande o Lenin está tomando muito café não está agora eu estou tomando com leite agora sim nossa agora é o meninão a última vez que eles vieram aqui eu me liguei se ligou aí garoto tem que tomar cuidado com leite que se for alérgico a lactose vai te dar coceria no tobo aí você vai ter as duas coisas baixa libido e coceria resolve uma coisa aproveita e lê alguma pergunta para fazer um xixizinho opa vamos lá é o seguinte tem algumas várias perguntas aqui o Matheus Amaral ele falou o seguinte boa noite Vilela Eslen Muzi gostaria de saber do Eslen e do Muzi desculpa do Muzi se já tiveram pacientes onde sentiam formigamento intenso nas pernas ao andar e correr e se sim qual é o direcionamento que vocês dariam para esse paciente solucionar isso vai lá Eslen não cara é assim você sabe que eu já tive alguns pacientes com ansiedade que a manifestação era formigamento e a gente tinha a pessoa que tinha formigamento em membro inferior você tinha pessoa que tinha formigamento em membro superior e eu lembro que uma vez essa pessoa ligou para mim e ela estava apavorada porque ela estava tendo um formigamento exatamente eu já peguei alguns com ataques de pôr formigamento e aí a pessoa ligou no consultório eu preciso falar com o Paulo imediatamente eu estou tendo infarto aí eu falei cara é isso aí eu comecei a perguntar para ela mas está formigando é está formigando e a pessoa olha as coisas no Google então ela olhou e falou assim e é o braço esquerdo e está irradiando para a mandíbula aí eu falei para ela olha é muito grave se você começar a sentir vontade de tossir aí a pessoa começou cara será que aí eu falei assim e se eu falar para você que eu menti para você não dá vontade de tossir nenhuma sério e agora eu estou com vontade de tossir eu falei assim então você está vendo o que está acontecendo mas eu estou sentindo que eu vou morrer eu falei sim então pânico é real e um dos sintomas que diferencia ataque de pânico e crise de ansiedade é o medo de morrer no pânico a pessoa tem medo de morrer muitos falam que estão sentindo o coração parar é muito intenso sim e as pessoas elas não reconhecem isso a maioria das pessoas acha que o ataque de pânico é um faniquito o ataque de pânico cara eu já tive que atender um ataque de pânico num voo eu sou rei de acontecer merda em voo eu juro para você cara você sabe que toda vez que eu vou voar mais de 3 horas e meia cara eu vou vai o que está acontecendo pior que nem dá para ficar quieto porque deve conhecer ele exato ele é ali caralho eu sou bodybuilder eu sou jogador de basquete é sou fortão sou fisiculturista sentado em duas banquetas eu sou jogador de basquete eu levo as bolas no braço o que aconteceu a gente estava fazendo um voo dentro da Europa cara um casal russo teve pânico num voo francês e que meu ninguém falava inglês direito eu falei cara e agora para onde eu vou eu sabia falar spasiba que é obrigado imagina fazer uma anamnese num casal russo com a menina passando mal na aeronave achando que ia morrer eu olhei assim e falei assim está achando que vai morrer a das vidânia tipo das vidânia é tchau não dá para falar isso para a pessoa mas enfim o que a gente faz a gente entende o que está acontecendo e aí pô levei a menina para o fundo da aeronave levei o namorado junto ela e o namorado viajando os dois tiveram ataque não ela teve um ataque e o namorado estava morrendo e o comissário não sabia falar o que estava acontecendo eles só pediram um médico e aí meu a gente colocou ela deitada para ter contato com alguma coisa porque isso também é porque a pessoa sentada e muitos deitam no chão quando estão em ataque de pânico eles se acrócam a gente colocou ela deitada no chão de costas fez ela encostar tiramos o sapato dela fez ela pôr o pé no chão quando ela deitou que ela encostou o pé no chão que ela encostou as costas no chão aí ela começou a acalmar devagarzinho o cara começou a acalmar e aí a gente começou a se entender porque teve que rolar uma pedra de roseta ali a comissária francesa é o brasileiro e o cabra russo lá das vinânias passiva carachó estava uma beleza lá cara essas coisas acontecem e as pessoas elas têm essa essa tendência de achar que o problema psiquiátrico o problema psíquico ele não é um problema real é um problema muito real e é biológico né cara exatamente porque esse ataque de pânico é fruto da atividade do sistema límbico bombando ali exato isso não é frescura isso não é às vezes você sabe que o contrário ele não é verdadeiro por exemplo tem gente que tem uma dor na mandíbula e acha que está com dor de dente não está infartando o louco é região esquerda você pode ter um monte de manifestação de infarto diferente você tem infarto de parede posterior por exemplo que o paciente ele sente dor nas costas ah dor nas costas dor nas costas dor nas costas como é que eu sei eu sou ortopedista cara eu peguei paciente infartando com dor no ombro eu peguei paciente infartando com dor nas costas eu peguei paciente infartando com dor no pescoço caramba cara meu eu dava plantão no hospital que tinha dentista né e o dentista olhou e falou cara é alguma coisa ortopédica né porque eu tô aqui o cara tá com dor na boca eu olho e falo assim fulano ele tá infartando bora pra essa linha da clínica médica chamar o Ângelo na época tava plantando Ângelo Piaget Neto é um cara sensacional mas enfim doutor Ângelo socorro né isso daqui não é ortopédico aqui não cabe parafuso nem tala aqui é infarto né e assim a pessoa não sabe agora quando você tem uma pessoa com uma doença psíquica o pânico por exemplo a pessoa tem certeza que vai morrer e a gente não pode tratar isso com trivialidade né quem tá perto e não é uma questão de empatia sabe é uma questão de reconhecimento a doença psíquica ela é muito real né então quando a gente olha depressão quando a gente olha ansiedade quando a gente olha transtorno alimentar a gente tem que olhar essas coisas como muito reais porque se ela existe na realidade para aquela pessoa ela é muito real é entenda que uma pessoa por exemplo sei lá imagina no período cenozoico né o ser humano ele andava nas cavernas como é que ele infartava ele sentia uma dor uga uga e morri caia ele não sabia o que estava acontecendo agora o medo é real o medo a pessoa sente né e o excesso do medo de ansiedade ele vai virar uma sensação de pânico ele vai virar uma crise de pânico ele vai virar uma coisa real dá uma sensação de morte iminente e é isso que a gente tem que começar a olhar de uma forma diferente né tá na hora né parou acho que já deu de olhar os meus maiores objetivos nos podcasts mostrar que a manifestação subjetiva de medo ansiedade tristeza problemas de humor é produto de uma alteração biológica do cérebro e que você tem que enfrentar isso que você tem que criar mecanismos de enfrentamento né e é por isso que por exemplo a gente começou falando eu gostava de puxar do lado de frustração né que é uma das coisas que eu acho mais complicadas hoje as pessoas elas fogem de frustração é sabe existe a fuga que a fuga é saudável que nem a a história da da raposa e das uvas já escutou a fala de Jesus a raposa pra galera a raposa ela encontra um cacho de uva que ela acha que tá uma delícia só que tá num lugar que ela não alcança né então o que que ela faz ela tenta tenta e ela desdenha como forma de defesa né ah não consigo mais então isso daí não era pra mim né isso daí devia estar azeda tá ruim a gente até pode fazer isso pra lidar de uma forma saudável com as coisas agora se tudo você desdenhar se tudo você ter medo de frustração cara não dá a gente consegue ter sucesso na vida porque a gente sofreu muita frustração né e sucesso em todas as searas né relacionamento profissional financeiro né eu acho que isso é uma das coisas que a gente carrega com a gente que é a nossa história pessoal e da forma que a gente conseguiu vencer o que são as derrotas que a gente teve que faz com que a gente consiga até se enxergar como vencedor se você nunca perdeu como que você vai reconhecer a vitória é quer um café perfeito cara é quer falar sobre ter prazer em em estudar ou a gente vai pra outro assunto eu acho que já foi já foi então Lenis é o seguinte tem uma aquela hora que vocês falaram do mamãe falei ele mandou um recado aqui dizendo que sou fã do trabalho e da pessoa do muse e o Wesley conheci há pouco tempo e gostei bastante um abraço aos dois mas ele escreveu ou mandou áudio brincadeira Arthur ele mandou áudio eu tive que ouvir primeiro agora já é ele só escreve agora Arthur um abraço pra você o Rodrigo Constantino ele falou aqui que satisfação poder acompanhar um bate-papo com duas das pessoas que mais admiro nessa internet aí ele colocou que além disso o inteligência o Interligas 2.0 e o RD mudaram minha vida de forma de ver é muita coisa só sucesso legal pra quem não sabe eu sou professor de psicologia eu sou preceptor de psicologia no Interligas que é um programa que o Muse fez isso Interligas que é um programa que se desenvolveu na pandemia e foi na pandemia foi na pandemia começou a se organizar as ligas ali e hoje é um clube que o Muse tem onde eu tenho o prazer de ser professor assim como o Muse também tem aula lá no RD a gente troca figurinhas de aulas bem bacana obrigado aí pelo carinho o Renier Silva ele falou aqui sugiro a todos entrarem pro RD o nível de aprendizado é sensacional Eslen tenho irritações com barulhos causados pelas pessoas pelos vizinhos misofonia terapia pode ajudar pode ser aí tem uma pro Paulo também quais os sinais de texto baixo e o que fazer pra evitar cara pode ser pode ser misofonia você ter mais sensibilidade a barulhos tipo é eu tenho coisas assim é ou mesmo ou mesmo barulhos em geral e também pode ser uma pode ser um tipo de de baixa bateria psicológica lidar com ruído por exemplo sempre que eu venho pra São Paulo acho que por não tá acostumado eu fico muito cansado é é muito barulho florida é um lugar mais tranquilo aqui eu percebo talvez vocês não percebam mais por ter habituado percebe quando sai só cara é muito barulho assim e eu vejo que me cansa mais então isso pode te irritar terapia ajuda sim com certeza sintoma de baixa testosterona Renier né é Renier sintoma de baixa testosterona Renier eu acho que a gente divide em algumas algumas alguns grupos tá eu gosto sempre de começar com os cognitivos né porque a testosterona na verdade como que ela funciona no nosso cérebro né ela ajuda com que a gente tenha iniciativa então ela suprime o seu núcleo vento medial do córtex pré-frontal e ela estimula o que é a sua a sua amígdala e ela estimula a sua amígdala também aumentando que a percepção de beta-endorfina num lugar que chama núcleo acumbente fazendo você ter uma maior percepção de recompensa o que é um perigo né porque se você tem um excesso de testosterona você faz bobagem não pensa na bobagem sente satisfação fazendo a bobagem né e que no caso da pessoa que tem baixa testosterona ela não toma iniciativa ela tem dificuldade de planejamento alteração de memória e a cognição também fica diminuída só que qual o grande problema o paciente que homem tem baixa produção de testosterona ele também tem baixa aromatização e se por um lado a testosterona ela tem esse papel da iniciativa é o estradiol que a gente produz a partir dela e pro homem o estradiol ele é muito precioso porque a gente produz pouco é o que traz a saúde de sinapse é o responsável pela nossa cognição então isso é a parte do sistema nervoso central da testosterona né então quando você fala ah mas e a libido a libido não é a disfunção erétil libido e disfunção erétil são coisas diferentes libido é você pensar sobre o ato sexual é desejar o ato sexual é elaborar o seu pensamento sobre o ato sexual a função erétil é uma coisa que vem em decorrência da libido né mas vem em decorrência de estimulação mecânica vem em decorrência de outras coisas né então a baixa libido significa você estar apático ao ato sexual aquilo não faz diferença para você né você não tem uma não tem uma resposta de recompensa daquilo assim como você diminui a sua resposta de recompensa geral né a falta de resposta beta endorfina é isso tem estudos que mostram que depressão refratária tanto homens quanto mulheres né refratárias ao uso de medicação elas tendem a beneficiar se der uso de gés de testosterona de baixa dosagem para dar uma complementada nisso não é por causa do hormônio em si é por conta desse papel fisiológico esse papel bioquímico que a testosterona tem em resposta da função da beta endorfina o contrário também é verdadeiro tem um estudo que saiu na na drug and alcohol que é sobre o uso de testosterona retirada dela né então o que que o pesquisador fez ele deu testosterona mediu o que era a resposta beta endorfina tirou a testosterona mediu o que era a resposta beta endorfina e pegou um grupo controle para avaliar o que era a resposta desse grupo e o que ele avaliou que quando você tinha o uso da testosterona a resposta era em beta endorfina era muito aumentada e quando você tinha retirada a resposta beta endorfina era menor que o grupo controle isso quer dizer que a testosterona quando usada em altas doses ela tem até um perfil de droga de abuso por quê? porque a retirada dela te causa sensação de desprazer imediato por isso que é tão difícil tirar quase uma abstinência exatamente é quase uma abstinência por isso que é tão difícil tirar a testosterona principalmente de mulher que tem uma testosterona mais baixa fisiologicamente quando você dá a testosterona você dá uma sensação para ela absurda de restrição o restante são sintomas físicos então você tem aumento de gordura abdominal você tem deslipidemia você tem aumento da pressão arterial você tem aumento de gordura visceral você tem diminuição da captação periférica de glicose aumento da resistência periférica à insulina e você acaba tendo uma facilitação para o desenvolvimento de síndrome metabólica então hoje principalmente o que que os médicos eles têm reconhecido e principalmente quando você olha nas dietrizes da sociedade brasileira de endocrinologia e metabologia que a carência de testosterona já não é uma coisa mais a ser tratada como fisiológica esperada o médico ele tem a prerrogativa de prescrever testosterona em situações de baixa produção sintomática porque isso é outro papo às vezes você pega um paciente lá que tem 380 de testosterona e você fala ah mas essa testosterona é baixa só é baixa se a pessoa tiver sintoma tem gente que tem uma testosterona de 700 e tem sintomas mas porque usou por exemplo testosterona exógena durante um período da vida e tem pessoas que nunca usaram que tem uma testosterona de 380 a 400 que está perfeito não tem nenhuma reclamação e está mega funcional exatamente nossa desculpa falei pra caralho não não a Carol Manga ela mandou aqui o seguinte vocês acreditam que estamos numa época onde estamos doente emocionalmente e mental dicas dicas para alguém que está começando tratamento de obesidade mórbida pelo SUS putz cara difícil essa olha eu responderia que acho que por tudo que a gente já falou aqui aquelas pessoas que não derem um devido grau de atenção para a saúde mental e isso não envolve só buscar tratamento envolve buscar informação também e se a pessoa está aqui provavelmente ela está buscando isso o prognóstico tende a não ser muito favorável por conta do contexto atual obesidade SUS cara já não faço ideia olha eu eu acho que a sociedade está doente e é porque você tem uma eu tenho algumas razões para acreditar nisso principalmente a rede digital ela favoreceu muito esses fenômenos de manada e isso é uma coisa que acontece de forma irracional veja que o que que o contato digital ele favoreceu as pessoas que elas se tivessem agressões mútuas sem que isso fosse uma coisa penalizada e o ser humano ele precisa de uma noção de ele precisa de uma noção de consequência ele não convive bem com impunidade e isso é uma é uma ela é uma um registro de afastamento social quando a gente olha pelo menos quando a gente estuda algumas doenças como por exemplo esquizofrenia o que que é pior da esquizofrenia seriam sintomas positivos ou sintomas negativos sintoma positivo é o sujeito ter alucinação ter o nome negativo e positivo não tem nada a ver é bem ruim esse nome é verdade é verdade exatamente sintoma positivo é bom ter alucinação é bom é sintomas produtivos e improdutivos mas também é difícil sintoma positivo é coisas que o cérebro cria sintomas negativos coisas que o cérebro se afasta então aquilo que o cérebro cria ele cria alucinações por exemplo então isso é ruim então o pior do paciente pelo menos da minha passagem pela psiquiatria o que que eu via que era pior no paciente esquizofrênico era o embotamento era a incapacidade total de socialização ou seja era a busca pela solidão ou pela solitude mas era o afastamento social e as pessoas elas estão cada vez mais buscando por um afastamento social físico através de uma aproximação social digital é sabe precisa ter o toque precisa ter a troca precisa ter o olho no olho isso é uma coisa necessária a gente não cria empatia por uma tela teve um estudo de um pesquisador é um pesquisador de Harvard ele é a terceira geração de pesquisador que está acompanhando essa galera eles começaram a acompanhar um monte de gente desde que nasceram e hoje essa galera está com 70 e poucos anos e eles acompanharam periodicamente essa galera viajava até o laboratório para fazer exames e pegar um histórico médio para tentar ver o que que gera nessa galera uns tiveram depressão ansiedade outros esquizofrenia outros foram presos outros se suicidaram outros se casaram outros tiveram sucesso ficaram ricos o que que fez a pessoa ficar feliz daqueles que eram felizes acompanhando a vida inteira qual que foi a variável que mais foi responsável pela felicidade nas pessoas que se consideravam felizes foi dinheiro foi sucesso bons relacionamentos cara exatamente ponto isso tudo é categórico você ter bons relacionamentos prediz felicidade é o que a gente sabe melhor hoje na ciência o ser humano não foi feito então para ser solitário não e aí bons relacionamentos não é até 20 amigos 30 amigos é cara é ter bons relacionamentos uma esposa um filho um amigo sei lá cara mas bons relacionamentos não é a qualidade você tem que ter troca é diferente é uma troca cognitiva e eu não sei se tem a ver se abrange corpo e mente mas o que se sabe hoje sobre mal de Parkinson por exemplo que é uma coisa que afeta fisicamente né cara mal de Parkinson é doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa né ela tem uma morte de neurônios dopaminérgicos da via nigrostriatal então os neurônios produtores de dopamina além de tem várias vias né mas uma delas é a nigrostriatal que é o responsável por movimento e quem sofre dessa doença tem morte desses neurônios que gera sintomas de físicos mas muitos pacientes tem problemas psiquiátricos também né por conta que mexe em um você tem a demência do Parkinson e depressão também ansiedade cara tem estudos mostrando que provavelmente um dos primeiros sintomas do Parkinson é perda de olfato bicho de olfato por que? é perda de cheiro ninguém sabe direito porque morre alguns neurônios daquela via aqui também Alzheimer também Alzheimer você tem primeiros sintomas muito finos assim difícil de identificar hoje a luta da indústria de neurociência na parte de neurologia não é mais nem tanto cara conseguir medicamento para essas doenças que modifiquem o curso da doença que a gente chama mas diagnosticar cedo é difícil diagnosticar cedo quem vai imaginar que uma perda de olfato vai ser um Parkinson mas tem a ver o olfato é a memória mais forte que a gente tem é e você vai perdendo é a memória mais forte no Alzheimer você vai esquecendo onde está a chave mas ninguém imagina cara entendeu mas no Parkinson o lance de tremer a mão por exemplo é devido a morte é devido a morte de neurônio é uma falta de controle daquilo é você perde neurônios que permitem você fazer movimento controle fino então você fica tremendo aí você dá um medicamento chamado L-Dopa que é um precursor de dopamina para repor aquela dopamina naquela via específica antes se usava alguns medicamentos que era mais geral mas com eletrodo essas coisas também tem algum tipo de estudo tem, tem alguns que usam feedback ah caramba daí é outra área que eu não mancho nem vou me arriscar para não falar cargado a gente faz uma das coisas que ajuda muito é exercício o exercício ele ajuda nessa área ele alivia sintoma o que tem sido estudado hoje é o uso de CBD por exemplo tem algumas algumas canabidiola exatamente tem alguns grupos de estudos que fazem estudo com CBD observando melhor é bem bem curioso bem aliás curioso coisa estranha falar isso é bem interessante assim é um estudo bem vasto porque envolve uma série de coisas então você vê como vai puxando coisas então a gente falou que olfato por exemplo é a memória mais e a memória mais forte que a gente tem e quando você pega por exemplo entre homens e mulheres quem tem o melhor olfato mulher exatamente então teoricamente quando você vai ver os melhores sommeliers são mulheres olha só interessante exato fala Lene o Paul Jr ele está falando o seguinte aqui para ambos os convidados obrigado só falei isso porque meu pai foi diagnosticado com é o mais interessado em saber sobre esse assunto vai começar a puxar um ferro tá vendo exercício físico já vamos usar essa academia que o Vilela tem ali também e ele fala do remédio que reduz bastante ah você não está escutando está sem aparelho que bom ele tem um aparelho que ele não usa com medo de perder aí ele não usa o aparelho de surdez para não perder é legal isso precavido 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 o Paul Jr ele falou aqui o seguinte para ambos os convidados obrigado pelo conteúdo aí qual a opinião do uso do medicamento Vanvense ele mandou ao contrário pelos estudantes de vestibular e concursos pode ser viável em curto prazo de 30 a 90 dias obrigado você quer comentar cara o que que é isso não usa velho ah não Vanvense é um medicamento velho que é derivado de uma anfetamina mexe em um dos eixos mexe em um dos eixos mais sensíveis do seu cérebro que é a via mesocortical desdexamfetamina como é que você vai botar isso daí se você não tem indicação bicho eu tenho uma clínica Vilela de psicólogos que a gente tem 30 psicoterapeutas a gente está em 30 já tem psiquiatra e nutricionista a gente está fazendo uma interação interdisciplinar para tratar paciente então tem consulta que o paciente entra e quando está precisando do psicólogo e do psiquiatra os dois entram junto na consulta olha que legal que legal entendeu é uma intervenção interdisciplinar é junta e cara nessa clínica a gente está com 800 pacientes ativos e vem muito TDAH porque a gente trabalha com neuropsicologia neurociência psicologia comportamental não tem medicamento na farmácia velho os caras não tem medicamento para quem precisa do Vemvance não tem medicamento por quê? porque a galera está tomando para performance então assim não toma não é viável não usa só usa se você tem indicação médica você deveria falar é para tudo é uma coisa meio básica o Matheus Polli para de tomar Viagra pode deixar você vê que às vezes essa mesa levanta então é isso ficou sem grato agora o pai do Vilela não se entende nada meu pai não está entendendo nada só está rindo junto deu uma risada agora o Matheus Polli ele falou o seguinte queremos o Paulo Muzi na remada cavala da morte do Léo Stronda nossa remada cavala da morte do Léo Stronda faço ideia do que seja isso só se for para tratar alguém porque eu não vou fazer não deve ser desafio desafio deve ser alguma coisa assim e aí o Rao também mandou aqui oi Muzi acompanho você há anos poderia por favor comentar a respeito dos cortes que teve nas bolsas de residentes que atual na atual universidade nas atuais universidades federais antes de você chegar eu estava falando que a CAP está atrasando os pagamentos também e talvez por isso que ele trouxe não sabia dos residentes eu queria fazer uma coisa mas eu não posso fazer vamos para a próxima próximo e aí o Otávio Oliveira ele falou que o intestino possui produtores de serotonina hormônio de felicidade então é importante manter a homeostase do intestino para diminuir os riscos de depressão ou ele faz um curso de medicina antes de bem rapidinho rapidinho para falar essas perguntas ainda bem rapidinho para responder essa pergunta você quiser que você completa mas é assim a primeira vez que descobriram que o intestino produzia serotonina o pessoal falou assim essa serotonina não chega no cérebro aí continuaram estudando descobriram que chega sim então uma das coisas que a gente preza muito serotonina faz o que serotonina é um neurotransmissor e gera calma calmaria é um bom então chega no cérebro então realmente chega as primeiras evidências é que não chegava e continuaram estudando descobriram que chega então o que a gente chama atenção se você não tiver uma boa alimentação muito provavelmente isso contribui para um estado de humor ou de condição de função de sistema nervoso central que não seja ideal se você não comer bem você não vai estudar bem se você não come bem você não vai lembrar das coisas bem você não vai desempenhar bem então realmente a performance começa na alimentação porque o intestino ele precisa disso lembra que o intestino delgado é a maior glândula que a gente tem então de todas as glândulas que a gente tem o intestino delgado é a maior a maior produção de hormônio está lá geral e hormônio gástrico então uma das coisas que a gente tenta manter é o que é a função do intestino selecionar nossos alimentos comer em horários regulares evitando determinados exageros então álcool faz mal não se você tomar um vinho inteiro não vai fazer bem se você tomar 13 long neck no final de semana não vai fazer bem então a gente pondera isso que todo tipo de excesso assim ele sempre vai ser prejudicial hoje o que mais a gente tem evidência é essa ligação de intestino cérebro tem bons estudos mostrando que isso tem uma relação se você pegar a microbiota de um paciente com depressão e de um paciente saudável e fizer um sequenciamento elas são diferentes se você pegar tem um estudo que fez isso se você pegar uma microbiota de um paciente com depressão humano pegar o cocô dele né que é onde está a microbiota dele purificar aquilo ali retirar a microbiota do cocô e transplantar para um rato o rato desenvolve comportamento do tipo depressivo com transplante de fezes você pode chamar o Bruno Zilberg vou te dar essa dica então cuida da sua alimentação é o doutor cocô é é um dos caras mais importantes no mundo aí chama os irmãos piologos para vir junto é aí vira terceira série fala o Antônio ele falou o seguinte eu tenho 40 anos e gostaria de saber os efeitos colaterais do uso de cloridrato de sertralina cara eu não posso falar dos efeitos colaterais porque se você está usando talvez algum médico indicou exatamente então assim fala para o seu médico dos efeitos colaterais é um antidepressivo é um antidepressivo é inibidor seletivo de recaptação de serotonina mas assim se um médico te indicou é porque o problema que você tem é muito pior do que o efeito colateral que você está preocupado então não procura o colateral fala com o seu médico se está tendo algum colateral ajusta a dose e assim muito provavelmente você está tomando errado porque é o primeiro problema o cara não toma aí não dá efeito ou viaja esquece ou no dia do final de semana não precisa ou toma em horário um dia no outro então tem que tomar certo senão vai dar cagada e aqui o Wesley careca mandou para o Wesley esse cara me persegue velho ele fez um ele fez um perfil de Wesley careca e eu descobri que ele tem uma legião de perfis ele fez um musicareca ele tem um S careca ele tem vários carecas e ele fica comentando nos podcasts da galera tá ligado? o que o Wesley careca falou? ele falou que ele tem o Alexandre Moraes ele falou que é o seguinte Wesley o que você acha da psicologia corporal? cara o que é isso? não sei também não sei o que é o que é o Wesley careca próximo você faz uma terapia na sua teta o cara inventou isso você faz uma terapia com a teta olha isso aqui cara o Lenny Lenny você está perdendo corta olha lá mostra as mãos que o pessoal vai achar que você está mexendo com as mãos olha lá corta para ele corta aqui Lenny isso é incrível isso é incrível o carinha lá das branquelas lá que faz isso Terry Crews Terry Crews manda o Gabriel mandou um comentário ele falou assim eu acho que é raro um homem que não é viciado em pornografia eu não sei as estatísticas eu não sei as estatísticas não faço ideia as estatísticas como é que é o nome desse punheteiro safado Gabriel 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 Deus está vendo Gabriel você falando para sua mãe que você está demorando no banho eu lavo pinto na velocidade que eu quiser mãe é Gabriel não dá nadão ele perguntou o que se todo homem não ele comentou que ele acha raro que nenhum homem seja viciado em pornografia a gente sempre acha dos outros que a gente faz impressionante procura Daniel vai na bíblia você precisa rezar Daniel você vai na bíblia procura Onan o homem que espalhava suas sementes ao vento leia aquilo lá vai te fazer bem é comportamental seu safadinho quer comentar alguma coisa? olha aí o Michel Henrique ele pediu para falar sobre a daqui a pouco vem o punheteiro careca exatamente onanista o Michel Henrique falou o seguinte fala de superdotação a parte mental e a parte física como a parte mental reflete no físico cara superdotados assim como o transtorno espectro autista quando me perguntam e na outra vez me perguntaram para comentar eu não falo porque é outro mundo é outro universo e eu não falo porque eu não domino e eu tenho medo de dar sintomas genéricos que façam as pessoas se enquadrar nesse porque a superdotação ela é relativamente ela é um diagnóstico não muito comum e aí você fala de dois, três itens todo mundo é superdotado superdotado é um cara com habilidades cognitivas o que não necessariamente é bom superdotado também tem profundidade emocional tem muita dificuldade de lidar com a sociedade então eu prefiro não tá bom aqui foi foi e aí algum assunto que eu acho que faltou querem completar alguma coisa fique à vontade estou satisfeito e aí musas quanto tempo deu aí não são três horas e quarenta uma hora e meia quer falar você viu meus exames ou não quer comentar alguma coisa você quer comentar seus exames vamos lá qual que era o cenário da primeira vez que eu fui lá será um cabra hipotireóide safado um cabrinha cabrinha custoso vilela oh meu filho o cabrinha custoso oh o nome do laboratório Cialis mentira você também tava aqui olha só é que eu vou fazer um novo transplante aí pra fazer o retoque aqui lá no Stanley ah você vai fazer essa é do Stanley ele acabou fazendo todos os exames vamos ver aqui aqui é o coagulograma glicemia de jejum 108 de glicemia de jejum o que é isso é só o seu açúcar quando você acorda no sangue muito alto pô vilela 108 cara isso é pré-diabetes praticamente o seu motherfucker mas tudo bem você tem uma oréga que tá baixinha isso é bom TJTGP baixa GGT22 tá bom vamos ver o que mais você não tem hepatite C olha que bonitinho tem sorcerona aparece aí também ou não? deixa eu ver o segundo aqui aqui não isso ele não pediu ele só pediu pra operatório seu ó tá pra operatório ele quer saber como é que tá seu sorológico cadê o último que você me mandou tá aqui vou fazer novo implante me pedir nos exames aí eu te mandei aqui boa já vou marcar maravilha Mário falou que é só isso sim mas aqui você só fez o dos outros não fez o dos outros tem mais pra fazer? pô vilela tem um monte? tem cara tem a parte hormonal tem tireoide testosterona tem tudo isso tá eu vou fazer ah rec fala pros caras cobram os malucos lá tá bom tem coisa pra gente fazer aqui fechou então é isso então galera quer cantar? vamos cantar uma música vamos na última na última que teve aqui a gente deu as mãos e cantou que a gente vai cantar vamos cantar we are the champion não fala uma música aí não não eu tenho uma qual que é? vai da merda 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 matei uma jujuba matei uma jujuba Obrigado.